Então, hoje a gente tem a defesa da Larissa Valadares Ramos. Larissa é minha aluna de mestrado pelo programa de pós-graduação em nutrição humana. A gente convidou dois membros externos para a banca da Larissa. Então, hoje a gente conta com a participação da professora Maria do Carmo Gouveia. A professora Maria do Carmo é da Federal de Viçosa. Já tivemos aí algumas outras bancas que ela participou comigo. E já começo agradecendo a participação da professora Maria do Carmo. A professora Maria do Carmo trabalha bem na área que a gente quer a dissertação da Larissa e tenho certeza que ela vai contribuir bastante com o trabalho da Larissa. Nós estamos aqui hoje abertos a ouvir as críticas e a melhorar o trabalho. E o segundo membro é o professor Júlio Beltrame. O professor Júlio Beltrame é da Federal Fluminense, do Rio de Janeiro. E também já tive algum contato com o professor Júlio em um congresso, nos fóruns. E também trabalha bem aí junto com o que a gente trabalha. E até um ex-aluna dele de mestrado faz doutorado aqui com a gente no PPGNH. Então, a gente também tem um conhecimento básico. E agradeço o professor Júlio de aceitar o convite, a professora Maria do Carmo de aceitar o convite, de avaliar o trabalho da Larissa. E a gente vai fazer o seguinte, a Larissa vai começar a apresentação. A Larissa treinou e tem em torno de 40 minutos para fazer a apresentação do trabalho dela. Em seguida, Larissa, a gente vai abrir para as perguntas pelo professor Júlio e pela professora Maria do Carmo. Em seguida, a gente, então, faz a decisão sobre a sua defesa. Então, você tem 40 minutos. Boa sorte para nós. E depois a gente abre para a arguição. Bom dia a todos. Meu nome é Larissa Valadares. Eu sou aluna de mestrado pelo programa de pós-graduação em nutrição humana pela Universidade de Brasília, sob orientação da professora Sandra Fernandes e colaboração da professora Tereza. E hoje eu vou apresentar minha dissertação de mestrado, intitulada Efeito do Consumo de Café no Metabolismo de Carboidrato e nas Respostas Redoxo-Inflamatória de Ratos Whistler alimentados com dieta hiperlipídica. Bom, dando um panorama a respeito do contexto que esse estudo está referido, nós temos o café como uma das bebidas mais consumidas no mundo, sendo o Brasil o maior produtor e exportador dos grãos e o segundo maior consumidor da bebida. Segundo os dados da pesquisa do Orçamento Familiar, o brasileiro consome, em média, uma xícara e meia de café por dia, o que seria equivalente a 163 ml. O café é uma bebida rica em compostos fitoquímicos, sendo que as mais presentes após sua torrefação são a cafeína e os ácidos clorogênicos. Um estudo duplo-cego que avaliou por clã piperinsulinêmico e eoglicêmico de homens sedentários, através da administração de 5 mg por kg de cafeína, observou que os indivíduos que receberam esse composto tiveram uma redução em 24% da sua glicose plasmática, em comparação aos indivíduos placebo. Já em relação aos ácidos clorogênicos, uma revisão sistemática mostrou que o consumo de 3 a 4 xícaras por dia de café descafeinado reduziu em cerca de 3 vezes o risco de desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2. Esses efeitos associados ao metabolismo de carboidratos dos ácidos clorogênicos diz respeito a algumas atuações que eles têm no organismo, como a inibição da alfa-glicosidase, que é uma enzima presente no intestino, responsável pela degradação de amido, inibição da glicose 6-sosfatase, uma enzima-chave da gliconeogênese, e também por promover a translocação do glúteo 4, um transportador de glicose responsivo à insulina, sendo que o conjunto de todas essas ações são responsáveis para a redução dos níveis glicêmicos, que a gente comumente observa nos estudos. Além dessa ação que os compostos têm no metabolismo de carboidratos, eles também apresentam um elevado potencial antioxidante por reagirem com as espécies reativas de oxigênio. Então eles atuam como sequestradores e redutores de radicais livres e como quelantes de minerais, tendo um papel fundamental na defesa antioxidante do organismo. Tendo em vista que o café parece ter uma relação com a saúde humana, diversos estudos têm sido desenvolvidos nas últimas décadas a fim de verificar quais seriam esses potenciais impactos. E os estudos observacionais têm mostrado que o consumo de café está inversamente associado ao desenvolvimento de doenças crônicas. Sendo que uma importante relação nas doenças crônicas é a inflamação. A inflamação está intimamente relacionada à obesidade e suas comorbidades, como a resistência à insulina, sendo caracterizados, esses indivíduos, por uma inflamação crônica de baixo grau. Atualmente, já se sabe que o tecido adiposo não é mais um tecido apenas como reserva energética, mas sim que constitui como um dos maiores tecidos ativos do corpo humano, sendo capaz de secretar citocinas, tanto anti- quanto pró-inflamatórias, quimiocinas e proteínas semelhantes a hormônios. Sabe-se também que o acúmulo de triglicerídeos nos adipócitos leva a uma desregulação na secreção desses compostos. Em relação às citocinas que o tecido adiposo produz, nós temos as pró- e anti-inflamatórias. Quando tem uma desregulação nessa produção, há uma exacerbação na produção das interleucinas, como interleucina 1-beta e interleucina 6, e do fator de crescimento, o fator de necrose tumoral alfa. Um estudo de corte prospectivo, que avaliou mais de 26 mil pessoas, observou que o consumo de 4 ou mais xícaras de café por dia foi capaz de reduzir os níveis céricos de interleucina 6. E um estudo experimental com o hamster, em que eles consumiram uma dieta rica em colesterol associada a polifenóis por 6 semanas, os animais apresentaram uma melhora no índice de resistência à insulina, uma redução nos níveis de interleucina 6, e uma redução nos níveis de TNF alfa. Uma outra relação, uma outra característica associada ao desenvolvimento das doenças crônicas, principalmente ao diabetes médio do tipo 2, é o estresse oxidativo. Não se sabe exatamente qual seria a relação de causa e efeito, não está muito bem elucidado sobre o estresse oxidativo e diabetes médio do tipo 2, porém é sabido que os indivíduos portadores dessa doença apresentam elevados danos oxidativos nos tecidos e altos níveis de produtos de glicação avançada, sendo que tudo isso corrobora para as complicações vasculares que são comumente encontradas no diabetes. Bom, considerando que o café representa 66% da capacidade antioxidante de toda a dieta dos brasileiros e seus possíveis benefícios no controle glicêmico e na inflamação devido ao seu elevado teor de polifenóis, a hipótese do presente trabalho é que o consumo de café atenua os efeitos negativos do metabolismo de carboidratos, induzido pelo consumo de dieta hiperlipídica por reduzir a inflamação e o estresse oxidativo. Com isso, o objetivo geral do presente trabalho foi avaliar o efeito do consumo da solução de café no metabolismo da glicose e suas inter-relações com as respostas inflamatória e redox de ratos huísta alimentados com dieta hiperlipídica. Os objetivos específicos foram avaliar o efeito do consumo da solução de café na homeostase do metabolismo da glicose, na resposta inflamatória, na resposta antioxidante e nos danos oxidativos e verificar uma possível relação entre o metabolismo da glicose e as respostas inflamatória e redox. Para responder aos nossos objetivos, nós seguimos os seguintes protocolos. O café utilizado foi o café da marca Ponto Arauto, sob o método de filtração, que é o método mais utilizado pelos brasileiros, a uma concentração de 10%. E todo o preparo foi de acordo com as recomendações da Associação Brasileira de Café. Nós utilizamos uma quantidade de 126 ml por quilo de ração, o que seria proporcionalmente à quantidade que um rato consumiria, e esse café precisou ser liofilizado para que fosse possível ser prensado as rações. Para o protocolo experimental, foram tratados 24 ratos huíster machos, recentes nomados, de 21 dias de idade, e eles foram alojados em gaiolas individuais, no biotério do núcleo de nutrição da Universidade de Brasília, e eles foram submetidos a ciclos de luz e escuridão 12 por 12 horas, com livre acesso à água e à comida. Esse protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética de Uso Animal da Universidade de Brasília. E no fim de sete dias de aclimatação, com dieta padrão para roedores, os animais foram alocados em quatro grupos diferentes. Um grupo seria o grupo Controle, foi o grupo Controle, representado pela sigla CT-, em que o grupo recebeu uma dieta padrão para roedores purificada, a IN93G. O grupo Hiperlipídica, que foi um grupo de animais que recebeu uma dieta contendo 58% de lipídios. O grupo Café, representado pela sigla CT+, que recebeu a dieta Controle, a crescida da solução de café. E o grupo Hiperlipídica Café, HF+, que recebeu a dieta contendo 58% de lipídios, a crescida da solução de café. O consumo dos animais foi avaliado diariamente por meio da diferença entre o que era ofertado e o que sobrava, e o ganho de peso foi avaliado semanalmente de cada um dos animais. Todos os animais receberam esse tratamento por um período de 56 dias, o que seria equivalente a oito semanas. E ao final desse período, foram retirados os fígado, intestino, músculo e sangue para obtenção do soro, para as posteriores análises. Bom, a glicose de jejum, ela foi avaliada por glicosímetro, por meio do sangue retirado da função cardíaca, no dia da eutanásia. Os níveis de insulina foram dosados por meio de ensaio imunizimático, e o grau de resistência à insulina e o grau de funcionamento das células beta-pancreáticas foram dosados, foram quantificados por meio do cálculo dessas respectivas fórmulas. Em relação aos marcadores do metabolismo de glicose, por espectrofotometria, nós dosamos os níveis de glicogênio hepático e muscular, e a atividade enzimática das enzimas específicas do metabolismo de carboidratos. No intestino, nós dosamos a atividade da alfaglicosidase, no fígado, nós dosamos as enzimas glicolíticas, glicoquinase e fossofrutoquinase, e no músculo, também as enzimas glicolíticas, exoquinase e fossofrutoquinase. Em relação às enzimas chaves da glicogênese, nós dosamos a glicose 6-fosfatase e a fosfenolcarboxiquinase no fígado. A determinação dos níveis de transcritos foram dosados por PCR em tempo real, quantitativo, e foram avaliados os níveis de transcritos da PEP-CK no fígado, das subunidades alfa-1 e alfa-2, da proteína MPK no fígado e no músculo, os níveis de transcritos da proteína GLUT2 no fígado e no intestino, transcritos do GLUT4 no músculo e da SGLT1 no intestino. Por espectrofotometria, também foi avaliado os níveis de hiperoxidação lipídica, por meio da quantificação de malungialdeído, os níveis de proteína carbonilada, o potencial redutor do soro e as enzimas antioxidantes, sendo que para a perioxidação lipídica, para proteínas carboniladas e enzimas antioxidantes foram utilizados o fígado e o intestino dos animais. As enzimas antioxidantes avaliadas foram a catalase, a glutationa redutase, glutationa S-transferase, glutationa peroxidase e superóxido desmutase. Os níveis séricos de interleucina 6 e de fator de necrose tumoral alfa foram dosados por ensaio imunoenzimático. E para análise estatística, foi utilizado o programa SAS, em que os valores foram apresentados por média e desvio padrão e foi avaliado o efeito da dieta, do café e da interação entre a dieta e o café no esquema fatorial 2x2. Foi assumida a homogeneidade das variâncias entre os diferentes tratamentos e depois da análise de variância, as interações foram comparadas pelo teste de Tuck. Foi utilizado o método boxplot para remoção de outlier e a diferença significativa foi estabelecida, a significância estatística foi estabelecida quando o P é menor que 0,05. Bom, nessa primeira tabela aqui eu trago os resultados das variáveis fisiológicas, sendo que nessa primeira coluna aqui eu tenho as comparações entre as dietas, controle e hiperlipídica. Nessa segunda e terceira coluna eu trago os resultados dos animais que não consumiram café em comparação aos animais que consumiram café. E nas três últimas colunas eu tenho o P-valor da comparação entre as dietas, entre o consumo ou não de café e da interação entre a dieta e café. Nessa tabela nós podemos observar que os animais que consumiram uma dieta hiperlipídica apresentaram um consumo reduzido em comparação aos animais que receberam apenas a dieta controle. Enquanto que em relação à ingestão calórica, à eficiência alimentar e ao ganho de peso corporal, os animais do grupo hiperlipídica apresentaram valores superiores aos animais do grupo controle. Com isso nós podemos ver que apesar do café ser uma fonte de polifenóis e atuar prevenindo a obesidade e comorbidades, e alguns estudos também mostrarem que a combinação do café com uma dieta hiperlipídica é capaz de reduzir o peso corporal e promover uma melhora na homeostase do metabolismo da glicose, no caso do nosso estudo nós não observamos que essa combinação foi capaz de atenuar o ganho de peso promovido pela dieta hiperlipídica, já que nós vimos que aqui não teve nenhuma interação. Nessa segunda tabela, é uma continuação da anterior em relação às variáveis bioquímicas, e eu trago os níveis de glicemia, de insulina cérica, dos índices OMA-IR e OMA-Beta. Em relação à glicemia dos animais, não houve qualquer alteração entre os grupos, porém, os níveis de insulina cérica do grau do índice OMA-IR e do OMA-Beta, os animais que consumiram café tiveram valores superiores em comparação aos animais que não consumiram café. Enquanto que em relação ao consumo de uma dieta hiperlipídica, houve um aumento apenas marginal da insulina cérica e do índice OMA-Beta. Esses resultados são semelhantes aos resultados encontrados pelo grupo de pesquisadores, COAM, de 2014, em que os animais desse estudo foram alimentados com dieta hiperlipídica também por um período de oito semanas, mas não apresentaram alterações na glicose nem na insulina, apesar de ter apresentado um maior ganho de peso como o nosso. O fato da nossa dieta hiperlipídica ter promovido uma redução no consumo pode ter gerado uma atenuação no ganho de peso e o aumento da insulina e do OMA-Beta terem sido apenas um aumento marginal. Um estudo publicado em 1998 por Levan e colaboradores mostrou que alguns animais são capazes de modular sua ingestão alimentar de acordo com a composição da dieta, enquanto alguns outros animais são mais propensos à obesidade. Mostrando que essa relação, esse tipo de resultado nos modelos de indução à obesidade por dieta é bem comum devido a isso. Porém, nós vemos que, apesar de não ter tido um efeito um pouco mais forte em relação ao consumo da dieta hiperlipídica, nós vemos que a insulina e o OMA-Beta estavam marginalmente aumentados. Isso quer dizer que a dieta hiperlipídica promoveu alguma alteração no metabolismo da glicose. Nessa tabela, eu trago os resultados do glicogênio muscular e do glicogênio hepático. Nós observamos que houve uma interação entre dieta e café, sendo que os animais que receberam dieta controle combinada com o consumo de café e os animais que receberam uma dieta hiperlipídica apresentaram maiores níveis de glicogênio muscular em comparação aos animais que receberam apenas a dieta controle sem café. Em relação ao glicogênio hepático, nós observamos que os animais que consumiram a dieta hiperlipídica apresentaram maiores níveis de glicogênio em comparação aos animais que receberam apenas dieta controle. Nesse resultado, como os anteriores, a gente pode ver que a combinação de café com a dieta controle promoveu um aumento do glicogênio muscular e também promoveu um aumento da secreção de insulina. Com isso, a gente pode ver que o café pode melhorar a oxidação de lipídios pelo músculo por poupar a oxidação da glicose, reencaminhando para a síntese de glicogênio, o que é explicado pelo ciclo da glicose ácido graxo, em que, no caso da dieta hiperlipídica, nós temos uma maior oferta, uma maior disponibilidade de ácidos graxos, isso faz com que o corpo seja capaz de poupar a glicose, levando à síntese de glicogênio, e utilize as fontes de ácido graxo. Muitos estudos mostram um resultado parecido com o nosso, de aumento da concentração de glicogênio, relacionando o dieta hiperlipídico ou controle com atividade física e com suplementação de polifenóis. E os estudos mostram esse aumento de glicogênio, promovendo um aumento na oxidação dos lipídios. Na literatura, nós só conseguimos encontrar um estudo, que era com ratos não treinados, que receberam uma dieta hiperlipídica e receberam ingestão intravenosa de resveratrol. Esses animais apresentaram uma maior quantidade de glicogênio muscular e uma redução na glicemia, na insulina e no índice homem-R. Essa diferença que a gente vê nos protocolos, essa diferença que a gente vê nos resultados dos estudos, se dá devido à diferença nos protocolos, né? Que alguns estudos, eles têm um período de tratamento bem superior a oito semanas, utilizam animais adultos ao invés de recém-desmamados, como foi o nosso caso, e também possuem modelos de tratamento da obesidade, que eles entram com o tratamento depois que a obesidade já está instaurada. No nosso caso, foi um modelo de prevenção. E também em relação ao uso do café. Tudo isso influencia o diferente tipo de café, a forma de preparo, a quantidade utilizada e a via de administração, que pode ser por gavagem, em substituição à água ou misturada ao alimento. Tudo isso vai alterar a biodisponibilidade do café. A falta de uma obesidade bem estabelecida, no caso do nosso estudo, pode ter corroborado por a perda da visualização de um efeito melhor do café. Em relação aos marcadores do metabolismo de carboidratos, nessa primeira figura aqui, eu trago os resultados encontrados no intestino em relação aos níveis de transcritos dos transportadores de glicose e da atividade específica da alfaglicosidase. Nessas duas primeiras figuras, nós podemos observar que o consumo de dieta hiperlipídica reduziu os níveis de glutei 2 e de SGLT1 no intestino e o consumo de uma dieta hiperlipídica associada ao café promoveu uma redução da atividade da alfaglicosidase, quando a gente compara com os animais que receberam uma dieta hiperlipídica sem café e quando a gente compara com os animais que receberam dieta controle em combinação com café. No estudo de Bauer e colaboradores, eles também observaram que a alimentação de uma dieta hiperlipídica promoveu uma redução na expressão dos níveis de transcritos de SGLT1 e isso gerou um prejuízo na liberação de GLT1 e consequentemente houve uma falha na inibição da gliconeogênese. No caso do nosso estudo, nós podemos observar que a combinação do consumo de café com a dieta hiperlipídica levou à inibição da absorção de glicose, já que nós observamos que os níveis de LUT2 e SGLT1 estavam reduzidos e também há uma inibição da degradação do amido, já que a atividade da alfaglicosidase estava reduzida. E esse efeito é parecido com o que a gente encontra nos efeitos das drogas hipoglicemiantes utilizados para o tratamento de diabetes, como o caso da carbose, em que eles atuam como inibidores da alfaglicosidase. Nessa outra figura, eu trago os resultados referentes aos níveis de transcritos do fígado. Nós observamos que o consumo de uma dieta hiperlipídica promoveu uma redução na transcrição dos genes das subunidades catalíticas da MPK e o consumo de café promoveu uma redução dos níveis de glute 2, de transcritos do glute 2 no fígado. Em relação ao primeiro resultado nessas duas figuras, nós podemos... É condizente com o que a gente vê com a função da MPK, né? Já que ela funciona como um sensor de energia celular e se no consumo de uma dieta hiperlipídica nós temos uma alta disponibilidade de energia, essa enzima se encontra inibida. Bom, em relação aos níveis de glute 2 que se encontraram reduzidos, essa redução levou a uma diminuição na captação de glicose e nós hipotetizamos que fosse para reduzir, para manter os níveis glicêmicos, a fim de equilibrar a elevada captação de glicose que estava ocorrendo pelo músculo, já que nós observamos uma elevada concentração de glicogênio nesse tecido. Essa próxima figura, ela traz os resultados das enzimas específicas da atividade do metabolismo de carboidratos, fossofrutoquinase 1, fosfenocarboxiquinase e glicose 6-sosfatase. O consumo de café promoveu um aumento da atividade da fossofrutoquinase 1, enquanto que o consumo de café em combinação à dieta controle promoveu um aumento da enzima da gliconeogênese fosfenocarboxiquinase e o consumo de uma dieta hiperlipídica promoveu uma redução de outra enzima da gliconeogênese, a glicose 6-sosfatase. Os estudos mostram que o consumo de uma dieta hiperlipídica é capaz de promover a ativação da gliconeogênese. Porém, no nosso estudo, a gente viu que a dieta high-fat, ela não promoveu qualquer alteração nos níveis de PEP-CK e ainda inibiu a atividade da glicose 6-sosfatase. E juntando essa ausência de alteração, esses resultados com a ausência de alteração da glicemia e nos índices OMA, a gente concluiu que o tempo de tratamento possa ter sido insuficiente para estabelecer uma obesidade consolidada. Bom, o consumo de café associado em combinação com a dieta controle promoveu um aumento da atividade da enzima da gliconeogênese e também promoveu um aumento dos níveis céricos de insulina e indicioma, como nós vimos nas tabelas anteriores, quando comparado aos animais que não consumiram café. Esses resultados, eles dão a entender que o café promoveu uma redução na sensibilidade à insulina. Porém, esses animais, eles não apresentaram uma redução dos níveis de glicogênio e nem aumento da glicose sanguínea, que seriam fatores comumente observados na resistência à insulina. Bom, considerando que o café, ele promoveu uma hipersecreção de insulina devido a um aumento da captação de glicose pelo músculo e consequente aumento da síntese de glicogênio, nós hipotetizamos que esse aumento da PEP-CK seria numa tentativa de prevenir a hipoglicemia. E, ao mesmo tempo, o café também, ele reduziu os níveis de transcritos de glute 2, o que levou a uma redução da captação de glicose nos hepatócitos, o que também condizeria com essa hipótese que nós colocamos que seria para a fim de manter a glicemia normalizada. Em relação aos resultados encontrados nos músculos, nós observamos que o consumo de uma dieta hiperlipídica e o consumo de café aumentou os níveis de transcritos da subunidade alfa-1 da MPK e reduziu, tanto a dieta hiperlipídica quanto o consumo de café, reduziu a atividade da enzima glicolítica exoquinase, enquanto que o consumo de café promoveu um aumento da atividade da falossal crotocinase 1. Então, relacionando esse aumento dos níveis de transcritos da subunidade catalítica da MPK com a inibição da HK e um aumento na concentração do glicogênio muscular, podemos perceber que houve uma inibição da oxidação da glicose no músculo. Bom, considerando que no contexto de uma dieta hiperlipídica tem uma maior oxidação hepática de lipídios com uma elevada produção de espécies reativas e consequente ativação de vias inflamatórias que podem levar a danos a biomoléculas como lipídios, proteínas e DNA, pode ser que a perda da homeostase da glicose na obesidade esteja associada a um desequilíbrio nas respostas redoxo-inflamatórias. Então, por isso, nós também avaliamos os níveis de danos oxidativos e de inflamação dos animais. Nessa tabela aqui, eu trago os resultados dos níveis de MDA referentes à peroxidação lipídica e os níveis de carbonil referentes aos danos às proteínas dos animais. O consumo de dieta hiperlipídica promoveu um aumento nos danos aos lipídios dos animais, porém, o consumo de café não promoveu qualquer alteração, redução desses danos. Então, nós chegamos a uma hipótese de que a dose possa ter sido insuficiente para prevenir as reações oxidativas causadas por essa dieta hiperlipídica. Enquanto que no intestino, nós observamos que o consumo de café associado à dieta controle, combinado com a dieta controle, digo, promoveu uma redução dos níveis de proteína carbonilada quando comparado aos animais que receberam uma dieta controle sem café. Esse resultado pode ser explicado devido à maior concentração dos compostos fenóricos do café nesse local, né? Então, ele promoveu uma redução dos níveis de proteína carbonilada. Bom, em relação ao potencial redutor do soro, os animais que consumiram café apresentaram um potencial significativamente mais elevado que os animais que não consumiram café. O que pode ser explicado, né? Devido ao alto teor de compostos fitoquímicos nessa bebida, isso é elevado à atividade antioxidante. Porém, nós observamos que não houve qualquer efeito em relação à dieta controle ou dieta hiperlipídica, que a dieta hiperlipídica não foi capaz de alterar a disponibilidade dos compostos do café. O café, ele contém outros compostos, né? Como os compostos lipofílicos, como cafestol, caeol, que eles também têm uma atividade no metabolismo da glicose. Eles costumam atuar reduzindo os níveis glicêmicos. Porém, nós não observamos um efeito exacerbado no grupo hiperlipídico, porque esses compostos lipofílicos, eles costumam ficar retidos no papel filtro utilizado, que foi o método de filtragem, né? Que nós utilizamos para o preparo do café. Nessa próxima tabela, eu trago os resultados referentes à atividade antioxidante endógeno dos animais, sendo que aqui eu tenho a atividade das enzimas no intestino. Nós observamos que o café, ele promoveu uma redução da atividade da catalase e não promoveu qualquer alteração nas outras enzimas. No fígado, nós observamos que houve uma interação entre dieta e café, sendo que o consumo de café em combinação a uma dieta controle promoveu uma redução na atividade da glutationa redutase e uma redução da atividade da superóxido de smutase em comparação aos animais que receberam uma dieta controle sem café. Em relação aos animais que receberam dieta hiperlipídica, também houve uma redução na atividade da glutationa redutase, da glutationa peroxidase e da superóxido de smutase. Em relação ao café, nós observamos que eles promoveram uma redução da defesa antioxidante endógeno dos animais, porém, eles já tinham promovido um aumento da atividade antioxidante não enzimática, como nós observamos o aumento dos valores de fraco. Em relação aos animais que se alimentaram por dieta hiperlipídica, houve uma redução da atividade antioxidante e um aumento dos danos oxidativos, o que já era esperado, já que o excesso de lipídios promovem um maior estresse oxidativo nesses animais. Em relação aos marcadores inflamatórios, nessa figura eu trago os valores séricos de fator de necrose tumoral alfa e de interleucina 6. Nós observamos que houve uma interação entre o consumo de café e a dieta, sendo que o consumo de uma dieta hiperlipídica promoveu um aumento dos níveis de interleucina 6, sendo que não promoveu qualquer diferença em relação aos níveis de TNF alfa. Um estudo publicado em 2012 mostrou que animais que receberam 10 semanas de dieta hiperlipídica também apresentaram aumento dos níveis de interleucina 6 e, assim como o nosso, não apresentaram qualquer alteração nos níveis de TNF alfa. Isso é, de certa forma, esperado porque os níveis de interleucina 6 têm uma maior correlação com a resistência à insulina e com diabetes mellitus de tipo 2, já que ela atua inibindo a sinalização da insulina tanto no fígado quanto no tecido adiposo. Porém, quando a gente vê o café em combinação com a dieta hiperlipídica, a adição de café promoveu uma redução significativa nos níveis de interleucina 6, mostrando que o café pode ter um efeito anti-inflamatório quando em condições inflamatórias. E, ao mesmo tempo que nós observamos essa redução nos níveis de interleucina 6, houve um aumento dos níveis de TNF alfa. Bom, um estudo publicou a respeito desse resultado que é comumente encontrado que, às vezes, quando a interleucina 6 aumenta, os níveis de TNF alfa abaixo. Sendo que a interleucina 6 ela atuaria parcialmente como uma citocina anti-inflamatória por atuar reduzindo os níveis de TNF alfa no curso de uma inflamação. E foi o que nós observamos no nosso estudo. A combinação com o café promoveu uma redução de interleucina 6 possibilitando o aumento da TNF alfa. Um estudo conduzido por Zampelas e colaboradores em que ele promoveu o consumo de... ofertou café para os participantes em uma dose de até 200 ml por dia observou que os participantes que eram saudáveis todos não apresentaram qualquer alteração nos níveis de interleucina em comparação aos participantes que não receberam café. Mostrando que, sob condições fisiológicas, o café parece não apresentar alterações nesses marcadores. Bom, diante dos resultados apresentados nós concluímos que o café promove uma melhora nas respostas antioxidantes e anti-inflamatórias e que a ausência do efeito do café nos animais que se alimentaram com dieta hiperlipídica pode ter sido devido a uma dificuldade em estabelecer uma obesidade bem consolidada nesses animais. Porém, ainda nesses animais o café foi capaz de retardar a absorção da glicose e o seu consumo crônico aumenta a secreção de insulina a síntese de glicogênio muscular e a melhora na oxidação da glicose em ratos tratados com dieta controle. Eu gostaria de encerrar essa apresentação agradecendo as várias pessoas que ajudaram na execução desse trabalho a começar pela professora Sandra por todo o suporte do início ao fim dessa pesquisa a professora Tereza pelas inúmeras contribuições nesse trabalho aos técnicos do laboratório que me ajudaram em todas as etapas às colegas de bancada que se tornaram amigas às alunas de iniciação científica aos demais amigos familiares, meu namorado por todo o suporte e paciência e principalmente aos meus pais que me permitiram chegar até aqui hoje. Obrigada. Bom, Larissa apresentação dentro do tempo previsto agora eu vou pedir licença ao professor Júlio e vou começar dando a palavra à professora Maria do Carmo para fazer a sua ambição você está com o seu trabalho aberto não está, Larissa? Estou sim. E a professora Maria do Carmo obrigada pela pela ter aceito o convite e aí fica a critéria da professora Maria do Carmo se ela vai fazer as perguntas já de uma forma dialogada você respondendo Larissa ou você responde ao final. Muito obrigada professora por ter aceito e agora a palavra é da senhora. Obrigada Sandra parabéns Larissa pela apresentação uma excelente apresentação realmente sim foi muito boa porque no texto no todo a gente fica é muita informação e aí você conseguiu colocar essas informações de forma bem mais sucinta e condensando os conhecimentos de uma forma que deu para com certeza sim clareou bem e a gente fica bem esclarecido eu 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 parabenizo vocês pelo trabalho pela pelo desafio em trabalhar com o café eu falo que o café é sempre um grande desafio primeiro porque ele é o meu karma infelizmente eu sou cafetróloga há muitos e muitos anos e não consigo me desvencilhar desse danado esse café tenho um refluxo danado por causa do uso do café mas enfim então vamos lá eu vou eu vou fazendo vou conversando com você eu prefiro se você quiser já ir respondendo tá eu acho melhor acho que é mais tranquilo né a gente se dialogando e assim realmente a explicação foi muito boa você mostrou realmente o seu domínio né pela no seu estudo então mostra que você realmente se empenhou entender todo o conhecimento em relação ao uso do café os estudos que nós temos com o café coincidentemente café eu nunca trabalhei mas assim ultimamente eu tenho um monte de banca com café a gente só está descartando muito em relação ao café na realidade o café no Brasil ele sempre foi muito valorizado mais agronomicamente né mas vamos lá eu vou abrir aqui o meu o meu texto eu vou começar pela pelo próprio título quando você coloca efeito do consumo de café no metabolismo de glicose eu aqui eu até eu não sei eu acho o efeito muito grave assim no sentido de a palavra né de impor um resultado pra gente eu coloquei avaliação do consumo porque assim fica como sugestão vocês fiquem à vontade porque aí impondo muito efeito que a gente tem que ter o efeito né mas realmente é um e como o estudo é um estudo mais amplo mais abrangente você ainda faz uma 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 revisão né uma revisão bibliográfica na primeira etapa e tudo então enfim fica a sugestão tá pois em relação vamos lá aqui é em relação a a resumo tem algumas algumas palavrinhas algumas coisas eu não vou entrar em detalhe tá Alissa tem um monte de de sugestõezinhas pequenas aqui que eu te envio depois tem as as caselas aqui né colocadas os comentários aí você tem condição de avaliar com calma tá bom então eu vou entrar é na na só na sua lembrar na sua é lista de abreviar de abreviaturas né eu gosto muito dessa lista acho muito importante ajuda muito faltou só o GLP1 pelo que eu vi aqui não sei não coloquei tá mas enfim é é uma questão simples deixa aí entrar no primeiro bem eu já vou falar em relação a a sua introdução né que tá na página 16 aí eu já vou falar valendo pro texto num todo pro seu documento num todo eu achei que por exemplo eu costumo pedir meus alunos de cara assim quando você já entra numa introdução é uma uma referência mais atual eu não sei se você teria do mapa alguma referência é é pós 2017 tá uma atual e uma referência eu 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 assim só gostaria de de colocar no no trabalho no todo eu achei que faltou uma atualização maior das referências tá e você tanto na primeira etapa né no seu trabalho de revisão quanto na na no seu artigo mesmo você é 2019 2020 é eu até fiz uma deu uns cinco sete trabalhos de 2019 5 de 2020 alguma coisa assim mas enfim eu sinto falta de você ter uma atualização principalmente no seu trabalho de revisão sabe porque realmente de 17 ou mesmo de 19 para 21 muita coisa já surgiu mas eu entendo que também às vezes é em função do ineditismo do tema e tudo né às vezes você tem mais dificuldade mas as suas revisões quando a gente quando remete lá a referência no final eu notei que tem muita referência incompleta na questão da padronização primeiro da padronização sim porque às vezes você coloca algumas referências onde você cita você não cita às vezes o ano da referência eu estou abrindo aqui por exemplo por acaso a BIC da Associação Brasileira você coloca né então que ano que foi publicado esse tema depois que você realmente coloca a data logo após a citação dos autores a maioria você coloca a data no final após falta de uma padronização na sua referência eu acho que você tem que fazer uma geralzinha bem boa em relação às suas referências tá bom seu áudio está falhando um pouco para mim professora não sei se é só comigo é ainda está falhando agora foi agora foi então às vezes é porque eu estou mexendo aqui no texto e pode então referências que você cita muito como não encontrada não sei qual que é deixa eu lembrar aqui o tema que você usou ai eu esqueci a sigla que você usou o nome da sigla eu acho que é NP N alguma coisa enfim eu esqueci o termo o termo que você usou aqui você só coloca acho que N.P alguma coisa assim que tá e eu entrei e eu achei a referência completa então eu até batei tá essas que eu notei que estão mais incompletas e que você tem você tem condição uma por exemplo que era capítulo de livro você não tem o capítulo todo mas você tem como referenciar melhor ok então tá então vamos voltar lá depois na na introdução a introdução eu só faço também uma uma colocação um realce na página 18 quando você coloca o objetivo você coloca aqui avaliar o efeito da ingestão de café na homeostase do metabolismo de carboidratos todos você cita avaliação do metabolismo de glicose eu acho que você deve padronizar padronizar né com o metabolismo de glicose tá das enzimas no metabolismo de carboidratos não todos e tal mas padronizar todos com o metabolismo de glicose tá bem aí tem as outras questões que eu vou passar né vou deixar para depois para o seu olhar revisão eu eu é só é às vezes fico hoje mais do que nunca a gente tem que ficar muito preocupado em relação é citações né das figuras igual a primeira figura sua sua figura 1 da revisão que a fonte é Embrapa aí eu coloquei o ano aqui acho que você deveria colocar de que ano ou de quem que foi essa figura que mais do que nunca né no EAD a gente tem essa questão aí de se preocupar com né da da agora o seguinte você colocou depois a sua figura 2 aí na revisão e também não fez a chamada dela no texto ah sim tá e aqui e assim vai então em relação às figuras você vai ver que fazendo a chamada de cada uma aqui por exemplo logo em seguida a figura 1 eu acho que seria a figura 3 é a figura 3 é fazer uma 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 olhar né com mais carinho aí essas questões da citação de figura tá eu não vou mais me ater muito aqui na sua na sua revisão pra gente passar mais pra pra né o artigo pro original você da sua da revisão assim né eu gosto muito desses esquemas de metabolismo das vias metabólicas quer dizer você mostra demonstra que veio realmente né que foi pra avaliar e avaliar mais detalhadamente mais cientificamente em termos de determinada via né determinado assunto mais diretamente aí entrando no artigo original é eu 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 optaram por fazer a comparação entre tanto controle quanto hiperlipídica né eu eu não sei eu eu achei um pouco confuso a gente se perde um pouco na hora de avaliar um avaliar outro não sei se se fizesse todo o controle depois todo o lipídio se seria mais tranquilo pra gente entender aliás até mesmo pra que você ao publicar você tem muito muitos resultados pra um único artigo seria dois artigos muito interessantes sair eu te pergunto em relação à escolha do modelo por que que você escolheu o rato lista é o rato que a gente mais trabalha no nosso grupo de pesquisa também né e porque ele é um dos modelos que são mais suscetíveis à indução da obesidade por dieta hiperlipídica é por isso que nós 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 temos eu falo isso porque a gente tem muito problema com indução usam muito camundongo também né só que a gente usam muito camundongo também pra indução de obesidade só que também uma questão da gente ter usado ratos ao invés de camundongo foi também pela coleta de material que a gente precisava de uma maior quantidade porque foram muitas análises a gente precisava de muitos tecidos com certeza isso eu entendo perfeitamente dá pra notar que você realmente elegeu em função da quantidade de material porque você teve que fazer muitas análises né e daí eu concordo com você já na sua conclusão que realmente está nada esse modelo ele não chegou a obesidade né é a grande dificuldade do modelo em rato né vários modelos de obesidade aqui com dieta de cafeteria dieta hiperlipídica hiperlipídica com deslipidemia eu já trabalhei inclusive com uma dieta rica em gordura igual você usou e mais colesterol banha hidrogenada e colesterol essa que às vezes dá um pouquinho mais do que a gente espera de uma de uma síndrome para obesidade então esse modelo era ingrato muito ingrato tem o sprague dolly que eles também usam bastante né só que ainda assim o wister parece ser mais suscetível do que o sprague dolly eu optei para trabalhar com camundonga muito tempo até mesmo pela eu eu explicar ele é um foco ao hospital que até mesmo é um justo porque é muito claro para você trabalhar né no espiritual só interrompendo um pouquinho professora conjugo de todo esse sofrimento né eu acho que talvez a gente teria evitado um pouco se nós tivéssemos submetido ao cometer um número maior de animais e aí selecionado nos primeiros dez dias ali quem realmente estava assim ganhando mais peso de forma acelerada né foi assim no final a gente foi um grande arrependimento né porque a gente com toda parte da comissão de ética que é difícil você justificar né o que você vai fazer com os animais após isso então mas realmente é assim comprometeu muito porque nitidamente em alguns parâmetros professora a gente tem uma tendência muito forte e eu acho que se nós tivéssemos selecionado os animais né que estavam com proteção a obesidade lá no início a gente teria sido mais feliz mas faz parte é claro mas eu eu só eu comento em relação ao modelo principalmente porque dá uma pena né porque realmente e aí eu concordo com vocês na conclusão de que oito semanas pode ter sido pouco né sim se você tivesse um período maior eles parecem que ficaram ali no limiar né entre obesidade e homeostase talvez um tempo um pouco maior teria sido suficiente é e por outro lado a gente sabe que a literatura ela não é padronizada a gente tem vários estudos de formas diferentes né e tem um custo né professora tem uma parte da literatura que mostrava né quando a gente iniciou que oito semanas estava no momento hoje a gente vai iniciar outro trabalho vamos trabalhar agora com araticum também que é um fruto do cerrado e aí a gente já está vendo que nós vamos ter que chegar lá para a décima segunda décima quarta semana senão novamente nós vamos ficar ali em ar né é com certeza mas aí outra questão que eu coloco em relação a dieta a dieta hiperlipídica ela ela fez com que o animal reduzisse o peso foi isso foi outro fator que possa ter colaborado para essa perda né no efeito da obesidade por que que ele reduziu o peso porque ele reduziu o peso ou o consumo o consumo o consumo né eu acredito que tenha sido pelo fator da saciedade né da própria dieta hiperlipídica e talvez pela palatabilidade também é uma hipótese é então o que que acontece ele reduzir então você concorda comigo que às vezes o café não ficou tão agradável assim para ele né é no caso dos que consumiram a dieta de cafeteria ele consome bastante havendo a questão da densidade calórica da dieta né dependendo do animal ele até perde peso né bastante peso eu já trabalhei com o camundongo que ele perde peso como uma dieta hipercalórica gostosa ele tem uma densidade sacia rápido e ele perde peso mas a cafeteria às vezes ela é uma dieta saborosa usa biscoito bacon não sei o que então ganhando mais é então com isso realmente assim é uma questão né de vocês pensarem nesses estudos aí nesses modelos em relação a a essas dificuldades realmente dos protocolos né realmente o seu estudo tá muito interessante você tem muitos resultados bons e aí deixa eu entrar um pouquinho mais aqui e aqui na metodologia tem algumas questões aqui né mas eu vou eu vou deixar pra você olhar depois em relação por exemplo às vezes a forma como você explica diluição e tal mas não vou entrar nela não o café você cita qual é o café mas você sabe qual variedade que é esse café é um blend de café arábica é um blend né então seria bom citar é um blend eu acho que eu coloquei um artigo né e não coloquei na dissertação ou foi o contrário então porque eu não achei aqui não eu coloquei aqui é deixa eu ver é porque é o seguinte em relação a a a a a a aos próprios constituintes do café vocês já chegaram a fazer alguma caracterização desse desse já desse café sim dessa marca teve uma aluna da professora Tereza que realizou um trabalho com esse café e aí eles fizeram uma avaliação por HPLC aí eles viram resultados né nesse café que ele tem alto teor de compostos clorogênicos e ácidos clorogênicos e de cafeína aí foi um dos motivos também que nós escolhemos esse café ah tá é porque exatamente foi o que me seria bom colocar isso então que em relação a aos compostos né ele tem ele é rico em ácidos clorogênicos porque até mesmo na sua revisão você cita que tem alguns cafés que tem um teor bem menor de ácido clorogênico contra outros que tem um teor bem maior né que serve também para a questão da cafeína né de todos esses compostos aí porque realmente é uma coisa que pensando aqui nos seus resultados uma coisa que me encabulou eu falei ué gente será que esse café não seria exatamente um café com teor menor de ácido clorogênico né em relação aos outros que você avaliou e que você faltou descrever né então de repente colocar essa deixazinha dele né da quantidade de ácido clorogênico que já foi detectado nessa marca especificamente tá que isso ajuda bem né em relação a essas a essas dúvidas que realmente você pode afirmar que ele tem um teor alto de ácido clorogênico realmente né deixa eu ver então em relação a a obesidade Larissa você 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 fica confortável em falar realmente chegou a obesidade não eu acho que chegou sabe eu vou limiar para atingir a obesidade mas não chegou a realmente que a gente não viu qualquer alteração nos níveis glicêmicos nos níveis de insulina nos índices zoma é agora em relação deixa eu só ver aqui outro ponto é quando você faz a comparação eu já vou entrar aqui no resultado então quando você faz a comparação vamos ver aqui os seus resultados eles estão muito claros né você deixou de uma forma bem clara os seus gráficos então não tem muito nem o que a gente falar em relação a resultado especificamente porque está bem claro agora deixa eu entrar aqui 58 58 78 Larissa, porque falhou um pouquinho, você tem pergunta. No segundo parágrafo, você coloca aí que houve um ganho de peso, e índice Roma, aumento de índice Roma, combinando com os níveis de glicose sanguíneas, que tem combinado com os níveis de glicose similares, na dieta high fat, comparado com o controle, que sugeriu que 56 dias de tratamento, com a dieta e a dieta high fat. Ah, não foi bastante para... Acho que está falhando o áudio, professor, não estou conseguindo ouvir. Espera aí, agora melhorou? Aham, melhorou. É engraçado, eu estou achando que meu computador tem hora, quando eu fico, um dos sistemas sem usar, ele parece que dá uma travadinha rápido. Agora eu fui. Ou é a parte aqui do PDF. Aí, depois, você fala que a alta concentração de glicose... na dieta high fat. Combinada com o aumento marginal de insulina, indica que o metabolismo de glicose foi alterado. Uhum. High fat. Agora, apesar de haver... Deixa eu ver aqui... Uma alteração marginal. Você acha que realmente houve alteração de metabolismo? Eu acho que houve, só que não foi tão... Não posso dizer com a palavra. Não foi tão intenso, né? Como seria se a obesidade realmente estivesse estabelecida. A gente estava ali encaminhando para a obesidade, mas não chegou a realmente... É, porque você fala em cima que não foi o bastante para haver realmente uma alteração da homeostase de glicose. Talvez fosse melhor eu trocar esse termo, né? Strongly indicates. Você viu? Eu entendi que está um pouquinho... É. Entendi. A primeira fase separava com o restante. Uhum. Então, é... E aí você depois fala, né? Que... Nesse caso, né? Quando a oxidação de glicose é prejudicada, né? Quando há uma oxidação, então... Poderia haver aí... No caso, você chegou... Eu acho que você fez, né? Os parâmetros lipídicos. Não, não fiz não. Fez não? Não. Aí eu achei que você tivesse... Mas uma outra aluna minha fez. E o que a gente teve mais significativo... Só por isso que eu acho que realmente o nosso modelo não chegou no ponto que a gente precisava que ele chegasse, né? Porque a gente tinha trigliceríde aumentado só nos tecidos. Então, a gente via alteração no fígado, mas a gente não via alteração no soro. Então, ele conseguiu... Por exemplo, colesterol. A gente via alteração no fígado, mas não via no soro. Então, ele conseguiu armazenar, jogar para dentro do tecido de tentar retomar um pouco essa homeostase. Porque se a gente tivesse visto alteração no soro, né? Mas isso está no trabalho de uma outra aluna que defendeu mês passado, que é lipídio e microbiota intestinal, perfil lipídico e microbiota. E vocês chegaram a fazer alguma análise histológica do tecido do fígado? Clarice. Oi, pode repetir, por favor, professora? Vocês verificaram e chegaram a fazer alguma comprovação de análise histológica dos tecidos do fígado? Teve histológica hepática? Não teve? Não, análise histológica nós não fizemos. A gente coletou, professora, mas eu vou dizer para a senhora, é tanta análise, tive problema com aluno de doutorado que deveria ter assumido o projeto e não assumiu, por isso que a gente está com uma dissertação de mestrado enorme, porque aí tinha um projeto financiado que tinha que ser executado e aí ficou todo na mão da Larissa com os meus ICs, né? E a gente coletou, a gente coletou o fígado e a gente coletou também os tecidos adiposos, porque eu tinha agora, nesse momento, a hipótese do amarronzamento para trabalhar, mas a gente, assim, eu tenho outra colega que é minha colaboradora, a gente nem vai mais fazer essa parte de caracterização de um possível amarronzamento, porque a gente não teve a perda de peso que a gente esperava, o controle de peso, né? E a gente está com os tecidos, a histologia pode ser feita, a gente está com ele conservado, mas a gente realmente não teve pernas diante de pandemia, de um monte de coisas que veio nos atropelando. Não, mas eu aconselho não desistir desse tecido, porque, de qualquer forma, o tecido hepático, né? A esteatose, ela te daria um respaldo interessante também. E, às vezes, o tecido não teve realmente muita influência nos marcadores que foram avaliados, mas você já tem uma deposição maior de tecido adiposo, né? No fígado. Mesmo o tamanho das células adiposas também, né? Que pode se diferenciar. Exatamente. E é um parâmetro, pelo menos, que te dá o note. Ah, não, eu estou no rumo certo. Sim, porque esse marginal, esse poderia, às vezes, ele ajuda a confirmar. Sim, verdade. Ok. Então, olha, eu tenho mais... Eu vou colocar... Não vou tomar muito tempo, porque eu concordo muito com a discussão dela, achei que a discussão está muito boa, tá? Toda a questão que ela... Ela vai citando, a Larissa, ela faz detalhadamente cada resultado dela, ela discute muito bem, ela compara com a literatura. Então, assim, achei que realmente foi uma discussão muito boa. Eu não, assim, só na questão da... Não, está falhando. Não, está falhando. Agora sim. É, exatamente. Quando eu vou de um para o outro, eu já notei que ele... Mas aí, só para concluir, assim, você compara com atividade física. Eu não compara. Citar, eu acho que você pode citar, mas não comparar com... Ah, tá. Né? Assim, atividade física, aqui, ela... É ou... Realmente, a gente já trabalhou muito com... Como um dono, fazendo atividade física, são outros estudos, realmente, né? Mas, de qualquer forma, eu não vou mais delongar, eu... Eu... Eu só tenho que elogiar, porque realmente foi um trabalho muito bonito, de metabolismo, de glicose, e que é um metabolismo realmente muito complexo, e você foi ao ponto certo dos marcadores que você elegeu, dos genes que você, né? Fez as análises dele, e... E realmente, assim, apesar de... Não ter sido... Eu vejo muita questão do tempo. Não ter sido um tempo suficiente, mas eu vejo que você está no caminho certo. Então, eu acho... E isso você deve estar bem no seu trabalho. E... Que o café, ele tem o potencial de... Ele tem o potencial para agir na... Até mesmo, né? Na hipoglicemia, no controle da insulinemia, que é muito importante. Eu acho que você deve valorizar, né? Que é isso que a gente busca. O que que poderia, né? E o café, ele é tão detonado por ser muito estimulante e outros irritantes da vida. Então, que a gente... Quando eu vi que deu esse resultado interessante, mas realmente eu concordo. Foi o tempo, foi o próprio modelo em si, que ele é um modelo ingrato. Não especificar obesidade, mas sobrepeso, não sei. Porque ele, ele realmente, para sobrepeso, ele tem umas características interessantes. Apesar de você falar, não, não gostei dele no tratamento. Ele deve ser lá para o... Desculpa, não gostei na prevenção. Ele deve ser no tratamento. Mas não sei o porquê. Será que ele já não seria um tratamento no sobrepeso? Ele já... Ou os efeitos colaterais de um indivíduo já com sobrepeso? Que poderia ser. É. É muita questão, né? De você... É de uma forma ou de outra, em termos de obesidade ou sobrepeso. Realmente, você tem que valorizar bem o seu trabalho. Eu tenho certeza que foi muito trabalhoso, que essa pandemia está um calmo. que realmente você tem mais de um trabalho ali. Muito obrigada, professora. Ah, eu agradeço muito o convite do Sandra. Estava com saudade. Muito tempo que a gente não... Muito, né, professora? Eu acho que deve ser... Foi 2000... Olha, se eu não estou enganada, foi 2014, 16, ali, que foi uma aluna minha que defendeu. Eu, gente, olha, nunca mais convidei a professora Maria do Carmo. E aí eu falei, não, agora, agora é o momento, porque a gente está com esse modelo experimental, né? Eu trabalho basicamente com isso. E, assim, o resultado que eu sempre falo para os meninos, né? O resultado nem sempre é o que a gente esperava, né? A gente gostaria que mexesse em tudo, alterasse em tudo, mas é um resultado, agrega literatura, soma. Então, eu acho que a senhora tem razão. A gente precisa valorizar, né? O que a gente obteve. O café surpreende com essa coisa de jogar glicose para dentro do músculo. Tereza, nossa colaboradora, fez isso recentemente. Ela trabalha com atletas e aí motivou a gente, né? Foi um papo de corredor para surgir essa ideia, porque ela viu que em atletas, assim, quando ela faz uma dieta, né? Com bastante carboidrato e exercício, mas o café, ela viu muito esse glicogênio aumentar no músculo e para eles é interessante. A gente sempre falava para a Larissa, né? Você sabe que tudo é nutrição, é exercício, não existe uma fórmula mágica única e que a gente vai tentando agregar o quebra-cabeça, né? E acrescentar a literatura. Fizemos junto com o modelo da Larissa, a gente está trabalhando também, trabalhei muito com o Tupum do Cerrado e tem um outro aluno de doutorado que está testando nesse mesmo modelo, os ratos correram juntos com o Tupum. E a gente não viu a ação do Tupum na insulina. Então, o que mostra é que o café realmente é muito rico em polifenóis, tem um potencial antioxidante muito rico, um potencial anti-inflamatório e ele não alterou a insulina, não alterou a glicose e o café já tem esse efeito maior, né? É. E tem um grupo, inclusive, no Espírito Santo que está trabalhando muito com o café também, sabe? na obesidade, por essas vertências. Aliás, a obesidade, esse grupo agora está trabalhando com o câncer de polo, pelo que eu trabalho com o câncer de polo e em outros compostos. Mas é aquela história, é o que eu falei, ela pode citar da atividade física, inclusive a reserva, o acúmulo, o aumento de glicogênio, ela pode citar, interessante sim, num indivíduo com atividade física, que ele teria um aspecto bem mais interessante em função de aumentar a reserva de glicogênio, o armazenamento de glicogênio, com certeza. Mas, então, é isso, parabéns, eu gostei muito, realmente, eu reforço, né? Você discutiu muito bem isso, e eu acho que realmente, assim, foi muito trabalhoso e essa pandemia não é fácil. Eu saí corrida da... Eu estava na Espanha quando começou aqui, eu fiquei lá quase um ano e vim embora, porque eu não queria... Com certeza. Muito obrigada, professora, pela participação, por ler com atenção, por nos dar sugestões, eu sei que a senhora tem uma vasta experiência aí nessa área, muito obrigada. E agora eu vou, então, chamar o professor Júlio, o professor Júlio também trabalha um pouquinho aí com o que eu trabalho, né, nessa parte de metabolismo, estresse oxidativo, a gente já se esbarrou por alguns congressos aí, é sempre um prazer ter o professor Júlio. Obrigada, Júlio, por ter aceito, e agora você tem em torno de 40 minutos também para ou conversar ou perguntar, fique à vontade para fazer como você puder. Obrigada. Bom, primeiro, bom dia, vocês estão me ouvindo? Bom dia, tudo bem, tudo bem? Tudo jóia. Bom, primeiro eu queria pedir desculpa pela confusão, né, para a Larissa, principalmente eu sei que é um dia de bastante nervosismo, né, eu não precisava de um membro da banca ainda fazendo confusão. Não, ok. Mas é porque eu também, eu não tinha muito o que fazer, eu estava sem, com o meu celular descarregado e sem energia em casa, desde a madrugada, e eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Tudo acontece na mesma hora, né? Com a universidade fechada, eu estou desde, enfim, mas deu tudo, enfim, deu certo. Sem problemas. Eu queria estender meu pedido de desculpa também para a Sandra e para a professora Maria do Carmo e para todo mundo que está aí presente, que ficou me esperando, tá bom, gente? Me desculpe. Bom, primeiro, então vamos começar, né? Gostaria de agradecer o convite, a Larissa, a Sandra, foi um prazer enorme, é tão bom participar de bancas no qual você vê que as pessoas trabalham com os animais, trabalham com o modelo experimental e a gente se sente tão confortável, porque eu acho que a gente acaba entendendo muito as dores dos outros, né? Então, assim, a fala da professora Maria do Carmo me reconfortou em vários momentos, né? Assim, e eu vejo também que a gente precisa entender exatamente esse momento que a gente está vivendo hoje, que é um momento muito complicado, né? Assim, para quem estava animal, com animal no biotério, para quem estava fazendo os experimentos, tem um ano que a gente está nessa situação, eu não sei vocês, mas aqui na nossa universidade os laboratórios ainda continuam fechados, os acessos estão limitados, tem protocolos, então, assim, está muito complicado, né? Então, assim, queria realmente já começar parabenizando pelo material que você produziu, Larissa, assim, e pelo volume, né, de resultados que você tem na sua dissertação de mestrado. Então, assim, parabéns pelo trabalho, concordo plenamente com a professora Maria do Carmo em relação à sua apresentação, eu gostei muito da sua apresentação, achei que você foi bem clara, achei que você trouxe os resultados, inclusive, numa ordem um pouco diferente do que você apresentou aqui, e isso eu tenho visto muito, isso é muito bom, porque eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que fazer era montar a apresentação e depois escrever o trabalho, porque montando a apresentação a gente visualiza o trabalho como tudo, como o trabalho ficou, e você consegue encaixar melhor as suas ideias, né, como contar essa história, e eu acho que isso aconteceu um pouco aqui no seu trabalho, tá, então, já vou começar trazendo um ponto que apareceu, que é em relação à obesidade, né, que efetivamente, a gente, comparado ao grupo controle, e faltando alguns elementos, e depois eu vou chegar lá, já que vocês pensaram em fazer a questão do amarronzamento, né, do browning, devem ter retirado os compartimentos de gordura desses animais, então, visceral, retroperitoneal, epididimário, e tudo mais, mas eu queria, óbvio, eu não vejo necessidade nenhuma de mudar o título, mas eu acho que para a gente pensar lá no artigo, de repente, não falar em obesidade, mas falar em animais que receberam uma dieta pernipídica, então, ao invés de você lá no artigo utilizar induced, deixa eu pegar aqui que eu já não me lembro, tá aqui, in high fat diet, induced, obese, rats, eu acho que é high fat diet, feed, rats, então, assim, porque, na verdade, esses animais, eles consumiram a dieta pernipídica, mas efetivamente, eles não ficaram obesos, e o fato deles não ficarem obesos, eu acho que não invalida o seu trabalho, porque o próprio consumo de uma dieta pernipídica, ele já, já faz com que o animal, ele tenha o seu metabolismo alterado, né, eu acho que isso também pode trazer alguns elementos, e eu acho, e eu acho que você, como você escreveu a sua dissertação em formato de artigo, eu acho que você ficou muito presa na sua dissertação quando você foi para o artigo, então, eu acho que você tem resultados, que você consegue valorizar o seu artigo, e tornar a questão do metabolismo da glicose secundária aos resultados que você vai apresentar, então, ok na sua dissertação você colocar sobre o metabolismo de glicose e dizer que não teve uma inferência muito grande, mas lá no seu trabalho você tem resultados de inflamação, de estresse oxidativo, de outras vias glicolíticas que são mais importantes e que demonstraram mais resultados em si, porque é isso que a revista vai querer, é isso que os editores estão buscando, assim, eles olham lá e falam, não é que o resultado negativo não tem importância, mas é porque ele pode ser secundário ao que você achou, e aí você está colocando o metabolismo da glicose que efetivamente no foco, e aí, e você faz isso o tempo inteiro, você faz isso nos seus resultados, você faz isso na sua discussão, então, eu acho que olhar de um jeito diferente o trabalho, depois que a gente falar tudo aqui, o que está falando, vai ser importante, inclusive, para aumentar as chances de publicação no trabalho numa revista que não seja uma revista que necessariamente seja open access, enfim, que a gente sabe que está muito complicado, enfim, gente, eu tenho tido tanta recusa, tanta recusa, que eu tenho que ficar escrevendo agora, assim, ordenando quais revistas eu mandei o artigo, porque, para não correr o risco de repetir, mandar de novo, entendeu? porque aí tem um monte de aluno e vocês já não sabem, meu Deus, esse foi para onde, esse foi para... Enfim, particularmente, eu compartilho com vocês esse angústio também, tá? Mas, enfim, vamos lá, dei esse apanhado geral e agora vou detalhar um pouco mais, mas também não vou ficar me prendendo, porque eu achei que foi um trabalho escrito com muito cuidado, assim, gostei muito do conteúdo, vou trazer algumas questões que são questões conceituais, bobas, mas que eu acho que é importante a gente só conversar aqui. Quando você fala, Larissa, em polifenóis, você entende polifenóis como o quê? Como os compostos fitoquímicos que têm uma elevada atividade antioxidante. E esses compostos, esses compostos fitoquímicos classificados como polifenóis são compostos que eles, quimicamente, eles têm na sua molécula diferentes anéis considerados chamados de fenóis, é isso, não é? É isso. Mas a gente tem também compostos que têm apenas um fenol. E aí, quando você traz polifenóis, você está tirando esses compostos... Eu estou considerando só os que têm vários anéis, né? Exato. Então, eu sugiro a você que troque polifenóis por compostos fenólicos. Ah, tá. Porque aí você tem uma abrangência maior em relação à classe desses compostos, tá? Então, eu acho que é importante isso e não é um detalhe, porque isso é uma coisa da tradução do inglês que a gente assume no português e que a gente acaba tendo lá nas entrelinhas uma... Um significado diferente. Exatamente. Exatamente. Uma outra coisa que são os níveis, né? Assim, eu vejo que na bioquímica aqui, nas análises, em algumas dosagens, você usa níveis de insulina, níveis de... Enfim, níveis séricos de interleucina 6. Mas, na verdade, quando você vai olhar, você está medindo isso em nanograma ou em ML por alguma... Existe uma... Uma... É uma... É uma proporção, né? Seria uma concentração, termos certo. Exatamente. Era aí que eu queria chegar. Que, na verdade, você está avaliando uma concentração. É diferente de você falar levels de expressão de alguma coisa, né? Então, para chamar a atenção... Eu falo isso porque eu fiz meu doutorado lá na farmácia e eles enchiam tanto a gente com isso, assim, que, gente, está errado, é concentração, porque você tem uma unidade para isso. Você está falando em miligrama por decilitro, você está falando... Então, isso é concentração. Então, só para também chamar a atenção em relação a isso. Acho que, no seu resumo, você não foi muito resumida, não. Eu acho que você expandiu e acho que, se você tiver que rever, eu acho que você tem que pensar um pouco nas informações que você passa. E aí entra, novamente, que você... Eu entendi que você está querendo colocar que a dieta hiperlipídica, nos seus resultados, ela te levou a alterações, mas, novamente, você deixa secundário o papel do café. O café, ele só vai aparecer lá no segundo bloco dos resultados. E eu acho que eu estava esperando você começar por ele. Porque, enfim, a partir do momento que você usa um modelo que você já coloca, que é estabelecido na literatura, você não precisa mostrar os resultados desse modelo. Você vai mostrar esses resultados comparando com o seu grupo tratado. Então, isso aí, se Deus quiser, você vai para um doutorado, então, pensar nisso na hora de relacionar esses dados, tá bom? Escrever da melhor forma. Na sua revisão de literatura, desculpa, na sua introdução, eu concordo com a professora Maria das Graças, eu anotei aqui algumas observações. Por exemplo, o Vigitel, a gente já tem o Vigitel 2018, que tem um resultado que mostra uma obesidade maior, um sobrepeso maior, essa prevalência. Então, acho que vale a pena também chamar a atenção. Coincidentemente, eu fiquei muito interessado quando eu recebi o convite para ser suplente da banca, mas eu já peguei e recebi o material e comecei a ler. Por quê? A gente também está trabalhando com café aqui. Eu tenho uma aluna de mestrado que vai defender no meio do ano. Foi ótimo saber que vocês estão trabalhando com café porque amplia meu leque de chamar pessoas que trabalham para a banca, então aguardem aí. Mas é bem legal. A gente usa um modelo diferente de vocês. A gente está trabalhando com prevenção e tratamento. Então, está trabalhando com um modelo de obesidade induzido por dieta hiperlipídica em Camundongo e está trabalhando e está trabalhando com um modelo de pensou inicialmente. A gente vai trabalhar com prevenção e tratamento. E eu já estou pensando em outras coisas. Eu acho que não é prevenção e tratamento. Eu acho que é uma exposição curta e uma exposição longa. porque a gente começa a pensar de que forma que a gente está trabalhando com isso. Então, eu tenho um bicho obeso, mas eu tenho um bicho menos obeso quando ele começa com um tratamento, lá no início. Então, como é que você relaciona isso? Não é o mesmo peso, não é a mesma alteração metabólica, então como é que eu posso comparar esses bichos? Isso a gente só se dá conta às vezes quando as coisas já caminharam. Mas é muito interessante porque a gente usou essa mesma referência do per capita, do café. A gente também buscou, a gente fez um pouco diferente. A gente também colocou o café na ração, mas a gente usou já um café heliofilizado, vendido no mercado. A gente não fez o café, a infusão do café. Então, isso para facilitar mesmo o processo de confecção da ração e tudo mais. Mas depois eu vou chegar num ponto lá na frente que eu acho importante. Agora, uma outra coisa que eu acho legal, a gente discute, queria falar com você, Larissa, lá na sua página 18, você leu esse trabalho da Farah, lá em 2017, quando ela coloca uma avaliação da atividade antioxidante da dieta do brasileiro. que ela traz vários componentes, além do café, como responsáveis pela atividade antioxidante. Eu queria te perguntar o que você lembra desse trabalho, o que você achou, você consegue lembrar dele? Eu sei que você leu muito o trabalho, mas eu só queria trazer um pouco essa discussão com você. No quesito dela dizer e citar que representa 66% da capacidade antioxidante seria relacionado por ser um alimento que está tão presente na mesa dos brasileiros, por ser alta, como posso dizer? Esse elevado consumo, toda essa representatividade que o café tem na mesa dos brasileiros, esse elevado a atividade antioxidante faria referência ao próprio café, né? Agora, quando a gente para e pensa assim, essa atividade antioxidante ela veio da onde? Ela avaliou isso a onde? Da onde ela tirou isso? Ah, tá. Seria por meio da quantificação do alimento, né? E aí, quando a gente traz isso para um sistema biológico, isso não necessariamente se reflete. Ah, sim. Então, é um pouco isso que eu acho importante a gente ler alguns trabalhos com muito cuidado, porque é justamente isso. Existe uma limitação de informações em relação a compostos fenólicos e atividade antioxidante de produtos brasileiros, do bioma brasileiro, de uma forma geral, das frutas. A gente tem isso, não tem isso planilhado, a gente tem hoje bases internacionais de Fenol Explorer que conseguem dar algum norte, mas ainda assim a gente tem que evoluir muito em relação a isso. A gente tem que conhecer mais, porque a gente vê essa diferença, né? Então, se você imaginava que um produto que é responsável por 66% da capacidade antioxidante da dieta do brasileiro fazia o que ele fez no seu trabalho. que na hora de comparar tem que levar isso em questão, né? Que é... Porque isso... Só um pouquinho que eu acho que... Eu compartilho um pouco dessa... Assim, eu acho que existem trabalhos que quantificam ali no alimento e já fazem essas proporções e a gente que está aqui na ciência básica tentando provar ali o mecanismo, a gente vê que isso é muito mais pela proporção que é absorvido, é muito complexo, né? Eu falo sempre para os meus alunos que a gente conhece nutriente, a gente conhece a necessidade nutricional de nutriente, a gente não sabe qual é a necessidade, quanto a gente absorve, o quanto é modificado em nível já do intestino, o quanto é dentro, né? Quem faz isso feito? E é realmente, eu concordo com o Sr. Júlio, Larissa, é isso, são as generalizações em que a gente não tem nenhuma tabela ainda que reúna tantos dados e que valorize todos os alimentos, né? Sim, a gente tem toda a apretação na questão de biodisponibilidade e tudo, né? Inclusive, como a Sandra falou, na microbiota, porque hoje a gente sabe que, por exemplo, pessoas que consomem uma dieta hiperlipídica, elas têm uma microbiota diferente de pessoas eutróficas, vamos supor assim, e são gordinhas, né? Então, a obesidade eutrófica tem uma diferença na microbiota. E já estão, tem uns autores, que é o Barberan, que é lá da Espanha, que já estão fazendo classificações e metabotipos. Ou seja, o que é isso? Pessoas que produzem metabólitos de compostos fenólicos de forma diferente, e aí eu vou dar um exemplo que é em relação, por exemplo, ao ácido gálico, né? Na verdade, as urolitinas que são metabólitos do ácido gálico, do ácido elástico, desculpa, e que só os eutróficos produzem e não os obesos por conta de uma microbiota diferente. E estão associando alguns efeitos benéficos à presença das urolitinas. Então, assim, a gente vê um impacto muito diferente em relação a cada indivíduo, né? Então, assim, é por isso que eu sempre pego no pé de alguns alunos meus quando caem nessas generalizações. Eu acho que a gente tem que... Não é que eu estou falando que não tem o que escrever, porque está publicado, mas eu acho que a gente tem que levar com a gente esse tipo de informação, tá bom? Gostei muito da sua revisão de literatura. Eu acho que você abordou alguns elementos importantes, mas também chama atenção para a utilização de algumas referências, como, assim, os tios. Não precisa usar os tios. Tem artigos que falam isso, sabe? Então... Mas eu entendo também que é uma hora, né? a revisão de literatura, que é aquela hora também que o aluno já está assim, meu Deus, o que eu escrevo mais? O que eu não escrevo? Mas aí, por exemplo, quando você chega lá na última item, que é 1.2.6, que é café, metabolismo de carboidratos, eu fiquei esperando mais coisa, assim, da literatura, mais inconsistências, mais que subsidiassem mais a sua pergunta do trabalho, sabe? Então, eu acho que aonde você tinha que ter se jogado, você já estava no final e já estava assim, ai, pelo amor de Deus, não aguento mais, né? Então, eu acho que você colocou isso, aparece também na sua discussão, tá, Larissa? Assim, muitos elementos para você demonstrar o seu conhecimento da base do que você estava trabalhando. mas eu acho que o que tem que aparecer mais é a inferência do seu trabalho com a literatura. E aí, depois a gente fala mais um pouquinho dos objetivos, acho que está ok. E aí, só na metodologia, eu já vou aqui na tese, na dissertação, ao invés de falar lá no trabalho, no artigo. Bom, eu queria te perguntar duas coisas. A primeira delas é em relação, a professora Maria já foi cirúrgica ali em relação ao modelo do ratoíster e obesidade. Então, eu acho que isso era inevitável não aparecer, né? O ratoíster, eu fico brincando que ele é um safado, assim, porque ele consegue, através da sua regulação homeostática, é isso, assim, jogar a gordura para dentro da célula para manter os parâmetros bioquímicos a gente já tentou também no laboratório com colesterol, com gema de ovo, e com não sei o que, e aí quando consegue, quando você vai sacrificar o animal, ele já regulou tudo, já está beleza. Então, assim, realmente tem uma dificuldade enorme em relação... E ele não é bom só na gordura, ele é bom no metabolismo de ferro, trabalhei muito com o excesso de ferro, e olha para você sair da homeostática de ferro com ele, exato, até porque o bicho roia a grade da ração quando ele fica com deficiência, ele é muito esperto, né? é impressionante, eu fico muito impressionado com esse modelo. Mas eu acho que, assim, o que me chamou atenção foi o início da intervenção logo aos 21 dias. Assim, queria perguntar para vocês, e isso não apareceu na justificativa, não apareceu no objetivo, não apareceu na sua revisão de literatura. Eu queria perguntar, Larissa, como é que, por que essa escolha dos 21 dias e o que esses 21 dias representam? É a fase que eles estão recém desmamados, né? E a gente não queria ter interferência de nenhuma outra dieta. Então, por isso que a gente começou logo com eles novinhos. E também alguns estudos mostram que os animais mais novos, eles têm mais propensão no desenvolvimento desse, no caso desse modelo, né? De obesidade induzida por dieta. Aí foi só por essa questão mesmo. Entendi. É porque o eu acho que é isso, dependendo do revisor que pegar, por exemplo, pessoas que têm uma experiência maior com o animal, isso pode ser questionado. Porque ao mesmo tempo... Colocar o trabalho. Porque eu acho que referenciar, então buscar referências que trabalharam com animais com 21 dias, com esse modelo, com essa dieta. Porque hoje, quando a gente fala em print metabólico, a gente não está falando só de imprinte na amamentação e às vezes na gestação, né? A gente tem uma janela que isso pode acontecer. Então, muitas vezes, essa... a exposição a essa dieta em animais recém-desmamados, ela pode ter um impacto também no desenvolvimento e na homeostase desse bicho, né? Assim, de repente, ele não vai apresentar a obesidade agora, mas lá na frente, quando ele ficar mais velho, depois dos três meses de idade, ele pode ficar mais propenso a desenvolver. Então, acho que essa discussão pode vir e pode ser questionada em algum momento, tá? Sim, Júlia, é isso que a Larissa falou, né? O que... Sempre trabalhou, trabalha com vitamina ou mineral e essas dietas de manutenção, né? Quando você compra o animal mais... Você adquire um animal mais velho, elas são muito desbalanceadas em relação à IN93. Então, mas eu concordo com você, isso vai ser questionado porque também o metabolismo desses animais está mais acelerado e aí que a gente foi prejudicado, né? Na obtenção realmente de um modelo de obesidade, né? Concordo com você. E aí, só para se... Assim, eu estou chamando a atenção para vocês se prevenirem em um possível questionamento que eu acho que pode aparecer, tá? Achei super pertinente e controlado vocês fazerem um grupo hiperlipídico e não hiperlipídico com café, né? Acho que é uma curiosidade até, assim, eu acho que nessa escassez de dinheiro que a gente vive, às vezes a gente pensa não só na questão ética do animal, em diminuir o grupo, mas também em grupos que a gente faz que é só para ser um controle do controle, um controle positivo, um controle negativo, mas eu acho que é super interessante porque, assim, quando a gente fala no consumo de um alimento, né? Como o café, que é muito consumido no país, isso pode trazer alguns questionamentos que, naturalmente, se fosse um medicamento, ele não entraria, porque só quem usa medicamento é quem está doente, né? Então, mas o alimento é um pouco diferente, essa percepção desses grupos. mas queria perguntar, essa dieta, a high fat que vocês usaram, eu vi que a sacarose, ela também é diminuída no grupo hiperlipídico. E eu só estou perguntando isso porque eu, ultimamente, eu não tenho diminuído o açúcar do grupo hiperlipídico. Por quê? Porque eu estava tendo muito problema na indução, inclusive, de camundongo no C57, com a indução da obesidade. Os animais, inclusive, diminuíam o consumo da dieta. E aí, a gente foi tentando, foi tentando, e aí eu reparei que a nossa dieta, ela também estava com redução da quantidade de sacarose para ajuste do balanço. E aí, na verdade, eu comecei a diminuir só o amido de milho e deixando a sacarose. Por quê? Porque, em alguns estudos, inclusive, não foi nem que eu corri atrás, eu me dei conta quando eu fui participar de banca, que estudam o comportamento alimentar dos animais, eles fazem um experimento muito simples, mas é muito legal. Eles ofertam uma dieta rica em sucrose e uma dieta rica em lipídio. E depois, eles botam as duas dietas juntas e o animal, no primeiro momento, ele vai para a dieta rica em sucrose, ao invés de ir para rica em lipídio. ele consome muito mais a rica em açúcar do que a de lipídio. Então, eu, na verdade, eu peguei estudos que mantinham a mesma concentração de açúcar para também me respaldar, para não ser uma coisa da minha cabeça. E eu vi que muita gente mantém a mesma concentração de açúcar. a questão da palatabilidade no imediato. Exato. Então, só para chamar atenção sua, para próximos experimentos ou fazer um teste, porque essas dietas são muito caras. Elas consomem um dinheiro enorme da gente. Ainda mais agora com o dólar nas alturas, mas desde atrás a verba demorou muito a sair, e quando sai está tudo totalmente... Mas, assim, em relação a isso, o que eu pensei? Bom, o nosso foco é metabolismo de glicose, sacarose tem um índice glicêmico, então vou mexer lá atrás porque eu não altero muito aqui. Então, o raciocínio foi um pouco mais, mas é o que você... Já é a dica porque eu vou começar um tratamento agora até o... Bom, se a pandemia passar pelo menos até o final do ano a gente quer começar um tratamento e aí é bom, porque é isso. Eu acho que também a palatabilidade está interferindo um pouco nesse nosso tratamento. É, pois é. E eu achei engraçado porque, assim, normalmente esses animais eles gostam de uma coisa mais que um tanino, né? Eu esperava que eles consumissem mais com o café, né? Mas, enfim. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver a metodologia, acho que está ok. Aí eu também já vou lá para o artigo porque eu acho que já estou falando bastante, mas para a gente conversar sobre algumas coisas. Bom, eu acho que do título eu sinceramente eu pensaria se eu botar botava a homeostragem de glicose nesse holofote ou se eu colocaria improve redox and inflammatory response related com aí com alguma coisa do metabolismo que você conseguir, sabe, pinçar nos animais que consumiram dieta hiperlipídica. Eu acho que você tira o foco da obesidade, você tira a necessidade de mostrar uma curva de crescimento de peso que de repente não seja tão favorável para o seu trabalho. Eu acho que assim, são estratégias, Larissa, estratégias baseadas um pouco na minha experiência, porque a gente acaba lendo, que a gente acaba revisando muito trabalho, escrevendo muito trabalho, tomando muito não, tomando, às vezes, tendo que convencer um revisor, tá? E aí, no artigo, eu acho que é o seguinte, aí eu vou passar etapa por etapa para a gente tentar fazer uma coisa mais razoável. Eu acho que na introdução do seu trabalho, você criou uma linha de raciocínio boa, traz alguns dados importantes, mas eu acho que tem que ficar pensando assim, quando você cita um estudo, então há um estudo prospectivo que avaliou participantes, mas assim, prestar atenção, que tipo de gente era essa? Eram indivíduos obesos? Eram indivíduos eutróficos? Você tem um nicho no seu trabalho que é de falar de dieta hiperlipídica. Então assim, quem são essas pessoas? De repente, isso tem que aparecer se eles foram subdivididos em grupos eutróficos e não eutróficos, o efeito foi o mesmo? Então você tem que chamar atenção para isso, porque você tem que caminhar o leitor para mostrar que você está trabalhando com a questão da obesidade e que ela vai aparecer, ou então com uma dieta ocidentalizada, que é rica em lipídio e tudo mais. Tem muito estudo americano com café, americano adora fazer estudo com café, e eles questionam essa questão da quantidade, do como o café é diluído, do volume. Então acho que é importante trazer algumas nuances que subsidiem a leitura de quem está lendo. E aí você faz uma transição menos brutal do que é o meu assunto e o que é o problema. Então, porque no primeiro parágrafo você falou de café e logo depois você entra na obesidade, como se fosse o café, não sei o que, você vai fazendo essa transição conforme a... Uma descrição melhor das populações, dos estudos. Exato, aí eu acho que fica mais tranquilo. A mesma coisa lá, depois você fala no parágrafo, um, dois, três, quatro, o quarto parágrafo, alguns estudos investigaram em um One Mouse Obesity, que na verdade é MICE, MICE Obesity Model, Chronic Cough Consumption por 35 semanas, reduziu o peso. Então, assim, você está me dando elementos que você vai me mostrar isso lá no seu resultado? Então, falar de peso aqui, de repente, não é melhor falar de alterações metabólicas, que é onde você vai encontrar, vai fazer o link com os seus resultados que você encontrou. Então, pensa nisso, tá? Para direcionar o leitor do seu trabalho ao que ele vai encontrar lá na frente. E aí, no seu último parágrafo, eu achei um pouco grandinha essa introdução para o artigo, tá? Mas aí, enfim, você depois dá uma limpeza, assim, como o último parágrafo, que é o parágrafo que a gente normalmente traz os objetivos do trabalho. Então, eu acho que você tem que fechar de uma forma mais coesa, não precisa trazer o que você já explicou, eu acho que é entrar direto no seu objetivo e aí deixar o seu objetivo bem claro, sabe? Hipótese é uma coisa, objetivo é outra. Então, assim, eu acho que é legal ter a hipótese bem clara, a hipótese, no seu caso, se eu fosse falar a hipótese, ela não foi respondida porque aconteceu uma outra coisa, então, assim, na verdade, o metabolismo da glicose, ela não, o café, ele não teve, assim, um impacto muito grande, mas eu queria te perguntar, assim, a hipótese do seu trabalho era o quê? Avaliar o efeito do consumo, se o café poderia atenuar os efeitos causados por uma dieta hipernipídica, né? Eu colocaria assim, devido às propriedades antioxidantes, antiinflamatória, compostos fenólicos do café, a gente espera que o café regule esse processo e que não, na verdade, não regulou. Então, o objetivo, ele é importante aqui para clarear isso, assim, uma coisa é a hipótese e outra coisa é o objetivo que você vai traçar e a metodologia que você traçou para responder esse objetivo, tá? E aí, eu vou trazer uma coisa para você, deixa eu te perguntar, quando a gente, a Sandra, a Maria do Carmo falou na caracterização do café, eu acho que é super importante e válido, assim, eu acho que vão perguntar, eu acho que você pode, se o outro estudo já tiver publicado, você pode, inclusive, citar ele, pegar numa tabela, colocar no seu trabalho, citando o trabalho deles, eu tive uma experiência recentemente de fazer isso, deu tudo certo, mas eu acho que é importante, eu, para o meu trabalho, eu não sei se eu vou ter tempo de fazer isso, porque minha aluna tem que defender no meio do ano e a gente ainda está fazendo o que dá para fazer, enfim, está um desespero, está uma doideira, mas, enfim, vamos ver o que vai rolar. A minha questão em relação como vocês fizeram como é, gente do céu, estou ficando esclerosado já, está me faltando as palavras, mas a adequação da concentração de café consumida por humanos na concentração para o animal. Foi, a gente fez uma proporção do que um rato consumiria em relação ao que um homem consome no dia a dia. de dieta, né? De dieta em gramas. Então, mas aí eu queria trazer para vocês o que pode aparecer também, algum revisor pedir isso para vocês. Existe uma proporção, quando a gente está falando de alimento ou de consumo, em relação à superfície corporal do animal e à superfície corporal de humanos. E essa relação em proporção de tamanho e de distribuição. Então, existe uma referência que é do Regan, 2008, se eu não me engano, depois eu posso passar para você, que ele desenvolveu uma fórmula que faz essa transição do quanto uma dose em um ano equivale para um animal e vice-versa. Por quê? Quando você fala em dose, você já não está falando em concentração, você está falando por quilo de peso. alguma coisa por quilo de peso. Então, isso é importante para validar, inclusive, e você ter uma noção se você deu muito ou deu pouco para o seu bicho. Porque, quando você falou que pode ter sido baixo, pode ter sido muito alto. Porque, em quantidades muito elevadas, os compostos fenólicos, eles também podem ter uma atividade pró-oxidante. Então, essa fórmula leva a se não me engano, é dose humana igual a dose animal. E aí, tem uma relação do peso e superfície corporal do homem, de um homem de 70 quilos e de um animal, de um peso de um animal que a gente bota 25 gramas, no meu caso, que é o camundongo. Mas eu acho super importante depois, se você quiser, me cobra, que eu mando para você. porque mesmo não se equiparando a uma quantidade, é legal para ter uma base. Então, quantos esses animais realmente consumiram? Porque essa proporção acaba sendo um pouco enganosa, porque não é efetivamente isso que eles consumiram. acho que aqui era isso, sim, a questão dos 21 dias, né? Bom, acho que concordo com a professora Maria, a Maria das Graças, acho que vocês pegaram a expertise que vocês têm em relação às metodologias e trouxeram para o modelo, acho que isso é super importante e assim, ver o quanto vocês ficam confortáveis em falar, assim, da ação dessas enzimas, eu acho que ficou melhor a apresentação que você fez na sua apresentação do que você colocou no artigo, acho que discutindo antes os genes relacionados ao metabolismo junto com o dado bioquímico, eu acho que isso completa, né? E para não ficar solto lá atrás depois, porque eu senti um pouco isso em momento algum você me induziu no trabalho a pensar em intestino e fígado separado. Quando eu chego lá no resultado, eu vejo que tem resultado de fígado e intestino. E aí, óbvio que eu já sabia porque eu tinha lido a tese, mas pegando, só lendo o artigo, isso não aparece em lugar nenhum. então, isso eu acho que tem que aparecer, por exemplo, mas por que o intestino? E aí, queria te perguntar agora. Por que o intestino? Porque assim, fígado e músculo, ok, você está falando de metabolismo, de carboidrato, de glicose, a gente consegue fazer uma associação, você traz esses elementos. Mas e o intestino? Por quê? Foi questão de absorção mesmo, a gente queria ver se teria alguma inibição ou um aumento da absorção e por isso que a gente considerou importante dosar alfa-glicosidase. Mas é porque você fez estresse oxidativo também no intestino. Ah, sim, também. É, e aí, né? Entendi. Então, tem que, eu acho que tem que fazer um gancho para trazer... Por que, Larissa, esse estresse oxidativo no intestino? É isso que o professor Júlio está querendo. Talvez, porque a gente queria ver se teria um efeito exacerbado ali naquele órgão, por ser considerado a maior região de absorção dos polifenóis, para ver se ele poderia apresentar um efeito maior em comparação ao fígado, por exemplo. Só mais por isso. É, eu acho que não efetivamente em comparação ao fígado, né? Porque fica difícil comparar uma coisa com a outra. Mas realmente, se ele, você está tendo algum dano ali, né? Sabe hoje que a produção de muco ali no intestino é super importante, que as bactérias que fazem essa produção de muco, elas têm um papel importante, inclusive, na absorção e no metabolismo desses compostos fenólicos. Por exemplo, o ácido elágico, ele é 100% metabolizado por essas bactérias que ficam ali. Então, ele não tem metabolismo no fígado, hepático. Ele é metabolizado todo ali. Então, eu acho que é isso, trazer esses elementos para justificar o seu material. E aí, talvez, é um pouco do que a professora falou. De repente, eu entendo da forma que está o trabalho, um artigo só, está robusto, mas eu acho que implica em algumas dificuldades nessa hora de trazer os holofotes. E aí, de repente, pensar se cabe fazer dois ou se fazer um rearranjo. Posso... Aí, é uma coisa chata minha mesmo, sabe? Eu, quando olhei as tabelas, eu entendi. Então, assim, usou um two-way para fazer avaliação, ver a interferência. Mas eu acho que visualmente, assim, é para entender quando eu eu fico meio nervoso, eu fico meio angustiado. E aí, assim, eu queria perguntar a vocês depois, para vocês avaliarem, se não vale a pena trazer alguns elementos que tragam isso numa tabela mais simplificada. Mas aí, é uma coisa de estilo e cada um, respeito a cada um. Mas eu só trazendo esses elementos, porque, por exemplo, na tabela, você traz a média do grupo high-fetch tratado e não tratado. mais efetivamente, o que isso significa na minha análise? Então, assim, o que isso significa para quem está vendo? Então, assim, eu deixaria para se pedissem, sabe? E traria o dado mais simplificado. Pois é, Júlio, isso foi, eu acho que a gente perdeu grande tempo nessa questão, né? Como apresentar esses dados? Porque, assim, para mim, eu concordo com você, a princípio, ficou muito partido, mas eu tinha outros artigos, eu tinha artigos em Journal of Nutrition, American Journal, que a gente foi atrás para ver qual era o modelo e que apresentavam como você falou, ao invés de desmembrar, porque essa análise nos deu, assim, o raciocínio, a gente entende a análise, mas o raciocínio, você dizer que a Raifete juntou todo mundo, eles juntam todo mundo, Raifete, café contra Raifete, eles juntaram a Raifete com a Raifete que até juntou a Controle com a Controle Café, e isso é, assim, é um artefato estatístico, mas a gente não teve muito realmente por onde andar, mas eu já vi realmente artigos que apresentam de uma outra forma em que quando eu li o artigo, até que eu entrei no raciocínio, eu tive também uma certa dificuldade, aí eu optei por essa outra forma, achei mais didático, mas não sei, eu concordo com você, entendeu? Eu não sei o que é melhor. a outra forma, eu estava, um dia o nosso nutrition que ajudou muito, a gente falou assim, Marissa, o que esse cara está dizendo aqui com essas letrinhas, olha que maluco, e assim, a gente achou essa forma mais didática, veja que você não gostou muito, então realmente, é difícil, essa estatística é uma forma difícil de aprender, de você colocar, de você tornar mais didática a coisa, mas a gente pode estudar, porque eu já vi alguns trabalhos que na verdade no texto eles trazem essa interação, então eles descrevem o resultado que foi diferente, como se fizesse uma descritiva quem foi diferente de quem, e depois eles falam que houve uma interação da dieta com o tratamento, mostrando, então explica, porque assim, aquilo que eu te falei, eu acho que é isso, se vocês decidiram que dessa forma está melhor, eu acho que é isso, ir por essa forma, mas é só... Mas a gente não tem convicção, a gente não tem convicção, foi realmente uma coisa que a gente discutiu muito que ficaria melhor. Aí, Larissa, deixa eu te perguntar, você, para ver o metabolismo de glicose, você fez a glicose, fez insulina, fez o cálculo do OMA-IR, do OMA-Beta, vocês pensaram em fazer outras análises? A gente pensou em algumas depois, porque a gente viu níveis de transcritos e talvez teria sido interessante também, inicialmente, a gente queria fazer o Western Blotting também, para ver a nível tradicional, mas aí acabou que a gente pegou um pouquinho de tudo e por questão de tempo e por questão financeira, não teve como fazer de tudo, mas o interessante seria ver a nível tradicional, a nível da atividade específica das envias. porque eu pensei... O PAMP, né? O PAMP, eu acho que fez falta, mas é dinheiro. Aí foi realmente dinheiro, entendeu? Porque... É. Eu pensei num TOTG, sabe, Sandra? Porque é mais fita, mas não é tanto dinheiro, né? E você com uma gavagem de glicose, você consegue ter um parâmetro de quanto aquele animal está sensível ou não, né? Agora, sabe qual é a minha clínica com isso? Você fica furando muito o animal e eu estou tratando, eu estou me sentindo com o estresse oxidativo, eu estou não sei o quanto isso ao longo de um tempo. Claro, são 60 dias de tratamento, mas eu fico meio desconfortável, porque até que ponto eu não poderia estar induzindo, claro que eu vou induzir em todos os animais, mas eu posso ter um viés grande, principalmente para a resposta de estresse oxidativo, entendeu? Mas eu concordo com você, eu acho que são metodologias mais, vamos dizer, fidedignas do que simplesmente glicose e insulina. O que eu faço, Sandra, é fazer isso numa semana antes do sacrifício. Uma semana antes, e eu escrevo isso no trabalho, que uma semana antes os animais passaram pelo teste de TOTG, eu nem faço mais o teste de tratamento de tolerância à insulina, porque meus animais, eles morrem muito, assim, eu perco muito o bicho e eu não estou disposto mais a isso, assim, então, eu faço com TOTG uma semana antes e aí eu sacrifico os animais na última semana, assim, e aí dá esse tempo essa semana para, caso, né, óbvio que tem estresse, mas aí eles são menos, digamos assim, afetados por isso, de repente seja uma estraféria. o que a gente está recebendo é um calorímetro agora aqui. Ai, mentira, que estique, cara, olha. E aí a gente, porque essas diferenças de peso, né, às vezes a gente vê que tem uma tendência, mas você não consegue ver, e a gente tem muita vontade de ver como é que é esse metabolismo, né, se acelerou essa eficiência e agora a gente está recebendo o que você sabe, né, nos próximos a gente vai conseguir caracterizar um pouco melhor também nesse modelo de obesidade, né. E para você que quer estudar browning, é essencial, muito legal, muito legal. Eu aqui na minha universidade eu tenho um calorímetro, né, não eu, um professor tem, mas eu não consigo usar, olha que tristeza, gente. Enfim, é, e uma outra coisa que eu acho que ficaria muito legal e eu não sei os resultados como é que ficaram, é trazer os compartimentos de gordura para esse momento agora. Então, assim, eu não sei se teve diferença ou não, mas como a gente sabe que a resistência à insulina é, 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 é o pontapé inicial, né, no tecido adiposo para a doença hepática gordurosa não alcoólica e, e tudo mais, eu acho que seria importante trazer os fat pads aqui aonde que eles estão, né, se tem mais gordura visceral, subcutânea, se não tem, enfim, gordura marrom, enfim, eu acho que, que casaria que, eu não sei se já tem alguém fazendo isso, pelo que eu entendi, tem alguém com tecido hepático, né? Não, tem o tecido adiposo aqui todo armazenado que a gente tira, né, como você falou, epididimal, é, toda essa parte, a parte do pescoço do animal, mas eu ainda, não tenho a luta para esse, para esse projeto, né, então a gente está iniciando um pouco. É porque, por exemplo, pensando assim, no desmemoramento do artigo, em dois artigos, eu acho que outros elementos poderiam entrar, eu acho que isso, esse elemento poderia, conversa bem com, com os dados que vocês têm ali do, né, dependendo do resultado. E aí, por exemplo, na página 67, aparece o small intestine, né, assim, nada, no intestino, a catalase, então, assim, por quê? Acho que, acho que é importante, traria os resultados de... Então, é sempre investenciamento, né, embora o intestino delgado, né, Larissa, vamos defender, embora o intestino delgado, ele, a gente sabe que a absorção é 5% desses compostos, mas, ou seja, muitos deles vão permanecer ali naquele bolo alimentar durante um tempinho ali, e a gente sabe que muito do dano ao tecido ali, ao intestino, pode ter sido prevenido por esses fenólicos que são antioxidantes, então, a gente tentou meio que caminhar por aí, mas não ficou claro, viu, Larissa? Então, a gente precisa pontuar, né, enquanto o fígado e o músculo fica bem pontual, qual é o objetivo, o intestino delgado, porque é o delgado, né, o grosso a gente jogou no outro trabalho, porque era a aluna que estava mexendo com o cérebro, com o intestino grosso e microbiota. Entendi, tá ótimo. E aí, por exemplo, nessa tabela, na tabela 4, lá no final, você coloca um N de 7 por grupo, mas, na verdade, é um N de 6. é um N de 6. É, tá só chamando, só uma bobagemzinha, mas que, depois que vem o revisor do trabalho, ai, meu Deus do céu. Não, sim. Eu tentei fazer esse papel previamente, tá, pra... Não, ótimo. E aí, eu acho que, por exemplo, você conversou bem os seus dados de PCR com a bioquímica do metabolismo de glicose e trazendo os dois juntos, eu acho que você consegue discutir melhor os dados, né? Então, é... Deixa eu ver aqui, deixa eu caminhar aqui. Ficou um pouco separado, né? Essa questão. É, então, eu achei isso... Falhou um pouco, Desculpa. Agora, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá falhando um pouco, pra mim. Ele tá congelando um pouquinho, a sua imagem tá congelando um pouquinho, falhando um pouquinho. Agora, tá congelada pra mim. Ele caiu, agora. Tá. Voltei? Voltou. Oi? Voltou. Voltou. Caiu. Voltei? Voltei. Voltou. Tá bom. Bom, deixa eu acelerar aqui o negócio, que já estão cortando o meu tempo. foi... Então, aí, eu acho que, assim, você trouxe muitos elementos na sua discussão, tá? Aham. A discussão tá grande, tá robusta, eu acho que você tem que limpar ela, você tem que distinguir o que é que são elementos de uma introdução e o que é que são elementos de uma discussão aqui no seu trabalho. por exemplo, você não precisa explicar na discussão, muitas vezes, você tá me explicando o que que você vai apresentar no resultado, o que que você vai discutir. E isso a gente só faz efetivamente quando é uma coisa, assim, que a gente quer chamar muita atenção. Então, acho que você tem que ficar atento em relação a isso. A ordem de apresentação da discussão, tentar seguir um pouco a ordem de apresentação dos resultados, tá? Pra contar a história direito e não ficar num vai e vem. A gente traz um pouco da forma que eu apresentei, né, os slides, que eu consegui juntar um pouco mais. É, porque às vezes nesses discussões desse tipo, Larissa, as pessoas, elas não conseguem discutir os próprios resultados e aí ficam o que a gente chama de discussão fofoca, que é contando o resultado dos outros mas não discute o seu resultado. Aqui, eu acho que você discutiu o seu resultado mas também fez fofoca e aí fez com que sua discussão ficasse bem bem extensa e aí dificulta muitas vezes falar, mas ela tá falando do trabalho dela ou do trabalho do outro, sabe? Então, acho que é importante tomar esse cuidado, assim, porque tem partes que você discute muito bem, assim, acho que, por exemplo, lá no... em alguns momentos você traz os elementos do cafestol, do caia col, que você já falou lá atrás que ficam retidos no filtro, então, e tem quantidades muito pequenas no café, então, será que vale a pena chamar atenção para isso mesmo? Sabe? Será que é necessário? e aí eu acho que é legal, assim, uma coisa, imagina, eu recebi um parecer ontem de um... Porque, assim, eu, como trabalho com bicho, né, a minha vida inteira, sempre pensei, assim, cara, o experimento com animal é um experimento super controlado, então, à medida que você coloca a fragilidade do seu trabalho no texto, você tá falando que você não controlou bem o seu trabalho, né? Mas eu comecei a perceber de uma forma mais recente, pelo menos eu tenho recebido isso nos meus pareceres, alguns revisores pedindo que eu coloque as limitações do trabalho, sabe? E foi o que você fez aqui, que você colocou do tempo, de repente, de exposição, não sei se é isso aí. A gente realmente tinha visto muito isso nos trabalhos, aí a gente resolveu colocar. Então, assim, não sei se é realmente isso, tá? Se o tempo foi insuficiente, eu acho que pode ser outras coisas, pode ser a concentração que foi utilizada, eu acho que tem outras coisas que podem aparecer, o tempo, obviamente, é uma delas, tá? E isso você traz trabalhos também que eu acho que tem que discutir, como você coloca, mas aí esse trabalho se perde, porque você antes, você falou muito das vias de sinalização, então, chega nesse momento aqui do texto, lá na página 81, que isso você já, né, tá, né, tá bem encansado, na verdade, quando você fala da upregulation, da PEPCK, né, enfim, então, acho que tem que dar uma enxugada nesse ponto do trabalho, mas é aquilo que eu te falei, assim, eu acho que tudo que tá aqui, é, ela, ele é, ele é útil pra você fazer isso, assim, você trouxe os elementos, agora você só precisa lapidar, e mais uma vez, em relação ao, a última coisa que eu queria falar, em relação à sua conclusão do artigo, tá, depois disso que eu falei, como é que você vê ela, como é que você tá vendo ela? Eu acho que agora eu colocaria a questão do sobrepeso, né, ao invés de falar obesidade, e que o café, eu tiraria um pouco o foco, realmente, do metabolismo de carboidratos, e focaria mais na questão da inflamação, e do estresse oxidativo, que foi onde a gente teve resultados mais positivos, e colocaria, tiraria um pouco o foco mesmo, né, do metabolismo de glicose. Eu acho que, isso, assim, eu, sinceramente, não traria essa questão do sobrepeso, não, tá, assim, eu acho que, essa coisa do peso superior ao controle, questão da alimentação mesmo, né, por dieta hiperlipídica. É, porque é difícil, né, no bicho, cara, a gente, é, tem o IMC, até tem, mas, assim, é, eu acho que, como é que a gente determina se o animal, ele tá obeso ou não, né, a gente, a gente, a gente não tem o parâmetro, né, além da massa corporal, a gente precisa de outras coisas, pra, porque a gente precisa das alterações metabólicas, também, né, pra, pra, pra fazer essa classificação, pelo menos, assim, eu, é o que eu acho, assim, então, eu acho que, eu acho que a questão da dieta rica, o consumo de uma dieta rica em lipídio, ela é essencial, pra mostrar que houve, realmente, um ganho proporcionalmente maior, em relação, mas que o café, né, de repente, é, não trabalhou tanto ali, eu, novamente, aí, eu acho que tem que até rever essa questão da ordem de trazer os resultados, sabe, assim, pensar nessa ordem, no que chamar atenção, e concluir, trazendo, é, obviamente, né, assim, as, as, as verdades do trabalho, mas botando holofotes no que é, realmente, o tchan do trabalho, o que foi, o estresse oxidativo, a inflamação, acho que aquela sua discussão da inflamação, ainda você tem que ir mais um pouco a fundo, eu acho que não é só trazer, enquanto um aumenta, o outro pode abaixar, e que aí tem um papel, eu, eu acho que é, é mais complexo um pouco do que isso, tá, da interleucina 6, do TNF alfa, é, mas acho que você cumpriu, assim, super o seu papel, em relação a, ao seu trabalho, queria dar parabéns a você, a Larissa, como uma, né, saindo daqui uma mestre hoje, pela quantidade, pela qualidade do trabalho que você trouxe, a professora Sandra também, e, não sei se você usa algum programa de, de gerenciamento de referência, eu comecei utilizando, e depois eu desisti, tava apanhando um pouco, é, mas olha, eu recomendo bastante, bastante, porque, principalmente hoje em dia, que os trabalhos, tem voltado tanto, gente, é, e aí, assim, você clica um botão, e já tá tudo ali, você só confere, pra ver se tá bom, tem o Zotero, tem o Mandley, tem, qualquer, você consegue ver no YouTube, né, assim, tirar dúvida no YouTube, é super, super pertinente, relevante, tá bom? Agradeço mais uma vez o convite, fiquei super feliz, feliz também de conhecer a professora, Maria das, é, ai, Maria, é Maria das, Maria do Carmo, Maria do Carmo, eu tô falando Maria das Graças, desculpa, fiquei feliz de conhecê-la também, é, e agradecer, viu, o convite, obrigada. Obrigada. quem agradece somos nós, muito obrigada pelas suas considerações, né, a gente tá, num momento justamente de pensar em, talvez ter que reestruturar o paper, né, a gente tá com ela submetida a uma revista, e estamos esperando a devolução, ainda no próximo mês na revista, provavelmente no próximo mês a gente tem essa devolução, mas muito obrigada pelas suas considerações, e é muito bom a gente discutir, né, com vocês, porque os furos, né, são furos, claro, ou são, é, talvez não sejam furos, mas a gente pensa em tampar uma parte, e aí acaba destampando a outra, né, e aí a gente faz isso, e na experimental é ainda mais desafiador pra gente, né, a gente trabalhando com o modelo de rato, a gente pensa, né, em determinados momentos eu falo, ah, eu podia trabalhar com doença, porque se a doença já está pré-estabelecida, já, eu consigo ver alguma coisa, né, e a gente tá sempre muito atrás dos resultados positivos. Muito obrigada, Júlio, pela sua disponibilidade em assumir, sair da suplência e assumir a banca, e agora a gente vai, então, Larissa, a gente vai pedir o Ricardo pra nos tirar dessa sala, e ele vai nos colocar em outra sala, e a gente vai pra discussão, e depois eu volto, aí eu vou falar um pouquinho, e se você quiser falar também, aí eu já te dou a palavra na volta, pode ser? Pode, pode ser. Bom, enquanto os professores não retornam, quem quiser, liga a câmera, falar alguma coisa no chat, pode ficar à vontade. Obrigada, Inza. Obrigada, Ana Lu. Ah, podem ativar o áudio. Lari, parabéns pela sua defesa, foi muito bom, você estava muito segura do que você estava falando, estou muito orgulhosa de você, parabéns. obrigada, gente. Obrigada, gente, obrigada por terem assistido também. Parabéns, Larissa, parabéns, Larissa, arrasou. Obrigada. Mais aliviada agora? Sim, porque até ontem eu estava... faz parte, mas aí agora fica mais tranquilo. Obrigada, Marília. Laura, mas também a discussão da banca foi muito legal, né? Sim, eu achei que eles trouxeram umas reflexões bem bacanas, e não foi nada muito traumático. Na nossa cabeça a gente imagina tantas perguntas. Pois é, e você tinha tanto resultado, eu achei muito legal a forma como você conseguiu apresentar tudo isso, e fazer sentido. mas eu gostei muito dos seus avaliadores, acho que você deu bastante sorte. Sim. Obrigada, Júlia. Está mais tranquila agora, né? Ah, agora sim. Nossa, mas eu achei você muito tranquila, o seu tom de voz estava assim, pleno. Sério? Nossa, para mim, não estava não. Eu estaria completamente histérica, apresentando, gaguejando. Na minha cabeça eu não estava não. Nossa, você passou plena confiança, pode ficar bem tranquila. Parabéns, Larissa, passou muita confiança, eu ia ter gaguejado. Obrigada. Estou aqui pela conta de Fernando, que está tranquilo aqui, não quer falar não. Fernando, Fernando, agora vai fazer mestrado, Larissa, está todo empolgado. a Malu falou que achou que o Fernando ia aparecer aqui. Não vai fazer mestrado de voo. Já vou, que não ouviu. Larissa, vocês têm ainda algum experimento planejado para completar o paper, ou vocês vão trabalhar com esses, porque vocês já têm dado para caramba, né? É, não, referente a esse, a princípio, não. Mas a gente ainda tem alguns materiais, tipo, tecido adiposo, a gente guardou tudo pâncreas também, a gente conservou, a gente tirou rinco, oração, e a gente tirou também caso aparecesse algum outro projeto, né, que precisasse utilizar, já estava, já tem todo o material. Não vai querer arriscar no Wester, não? Não sei, eu acho que não. Só para dar aquela complementada? Eu acho que vai passar, Wester. Eu acho que você tinha que continuar no doutorado, pegar esse bando de material que ficou lá naquele menos 80, porque a gente tem que esvaziar ele. O menos 80 está voltado. Eu também acho. Eu estou tentando convencer ela, Mário. Eu acho que isso é um desperdício se a Larissa não continuasse contribuindo para a ciência, de verdade. Eu tenho perturbado ela desde que ela terminou o experimento de brincadeira. Não, eu não tinha terminado ainda. Todo dia eu chegava para o Mário falando que era meu último dia de experimento, aí no dia seguinte eu estava lá de novo. Eu tenho um mantra que é nunca vá para o laboratório achando que é seu último dia de experimento, porque só porque você falou, não vai ser. Você vai ter que repetir. Chegando no final eu falava para a Larissa assim, Larissa, não fala mais nada. Faz o experimento e vai para casa. Era dito e feito. Ela falava, hoje é o último dia que eu vou pegar nitrogênio líquido. Na outra semana estava a gente indo lá buscar. Hoje é o último dia que eu vou fazer PCR. No outro dia eu estava fazendo PCR de novo. Nossa, com PCR aí que você não pode falar mesmo. Larissa, melhor que você. Mas você devia continuar no doutorado, sim. Fazer campanha para você. Já está meio caminhandado, meninas. Já fez coisa para caramba na mestrada? Dá uma respiradinha, mas quem sabe. E material não falta. Pois é, olha só, senão vai precisar tratar o animal. Você só fazer experimento, que é a melhor parte. E eu achei quando eu estava tratando os animais eu pensei, ah, depois vai ficar tranquilo. Aí não, não ficava tranquilo, não. Os professores estão retornando. Obrigada, gente, pelas mensagens. nós fomos teletransportados novamente de volta para cá. Só esperando o professor Júlio, que ele ficou lá na nuvem. Mas ele está chegando. Estou aqui, cheguei. Fomos teletransportados novamente, a gente está se sentindo nesse momento. Bom, Larissa, então, antes de, vou falar um pouquinho, então, a gente está terminando um ciclo, um ciclo que para a gente não foi tão tranquilo, realmente, foi um esforço muito grande. A gente esteve na universidade paradas por quatro meses, forçamos a barra para voltar em agosto do ano passado, com muito medo, mas tínhamos que voltar porque a gente estava bem atrasado no seu tempo, então, mas a gente conseguiu, enfim, o trabalho, os professores deram boas avaliações, isso a gente fica muito contente, isso é o fruto de um, nesse momento é o fruto de três anos de muito, realmente, muito esforço, num país que valoriza muito pouco o pesquisador e você aceitou esse desafio, tínhamos um aluno de doutorado programado, o aluno não quis, e aí eu disse, Larissa, agora você tem que realizar todas essas análises, né? Então, para a gente não deixar ninguém de fora, a gente agradece muito os nossos três técnicos que toparam retornar num sentido de escala, né? Hoje a gente tem os três trabalhando em escala, sabendo que no meio de uma pandemia, mas isso nos proporcionou a finalização desse trabalho, então, agradeço ao Luiz, à Thais, ao Mário, né? Que nos momentos de sufoco em bancada também ajudaram a gente, se propuseram ajudar, muito obrigada a vocês, agradeço aos meninos de PIBIC, acho que Sofia, né? O Gabriel estava aqui, então, que também nos socorreram pela falta de um aluno de doutorado, e a professora Tereza, né? Que num corredor, numa conversa de corredor, eu sempre trabalho com frutos do cerrado, então, a gente disse que não está muito presente na alimentação convencional da população, e aí sempre venho referir, falar, mas qual é o emprego disso na alimentação humana, né? Então, um dia me queixando para a professora Tereza, ela disse, olha, a gente está tendo bons resultados com o café, por que a gente não faz um modelo experimental? E a gente foi realmente muito bem sucedido, claro, a gente poderia melhorar esse modelo, hoje a gente já tem mais consciência, mas todo trabalho é assim, ao final sempre tem o que a gente precisa melhorar, né? Então, eu fiquei muito satisfeita com o seu trabalho, muito satisfeita com o resultado final, e agradeço aí a todo mundo que eventualmente a gente possa ter esquecido, né? Que realmente ajuda, o laboratório a funcionar e a gente terminar nossos trabalhos. Muito obrigada, professor Júlia, professora Maria do Carmo, desculpem aí o atraso, o atropelo do link, mas muito obrigada pela participação de vocês. E pode falar, Larissa, se você quiser falar alguma coisa. Ah, você está aprovada, então a decisão é pela aprovação da dissertação, e você tem 30 dias para reformular esses aspectos que os professores apontaram, tá bom? E entregar para que você tramite toda a papelada. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu esforço, e vamos torcer pela publicação, né? Que a gente agora está na expectativa. Eu quero agradecer também aos professores Júlia, professora Maria do Carmo, pelas considerações do trabalho, muito proveitosas, muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer à professora Sandra pelo suporte que ela dá, talvez não me emocione, mas é uma ótima professora, me deu aula desde o primeiro semestre da faculdade de nutrição, e eu tenho muita admiração por ela, então fazer um mestrado com ela significa muito para mim. E a todo mundo, aos técnicos, Mário, Luiz e Thaís, por tudo que eles fazem pelo laboratório, e é isso, obrigada. Então é isso, pessoal, pode comemorar, obrigada aí pela audiência, né? A audiência remota, parabéns, Larissa, e agora é arrumar para você tramitar. Obrigada, Júlia, obrigada, professora Maria do Carmo. Obrigada. Obrigada.